E vai começar Essa é a minha mania, essa é a minha emoção Esse é meu grito de guerra, essa é minha paixão Esse é meu time, essa é minha cor Essa é minha vida, esse é meu jogo Futebol Essa é a minha alegria Essa é minha torcida Esse é o meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo Futebol Essa é a minha alegria Essa é a minha torcida Esse é meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo Futebol Essa é a minha alegria Essa é a minha torcida Esse é meu time, essa é minha vida Esse é meu jogo Muito bem, amigo ligado na FPF TV Seja muito bem-vindo. Enfim, chegou a grande decisão. O grande dia que vamos conhecer qual equipe leva pra casa o título do Campeonato Paulista Sub-20. Estamos aqui direto do Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, para este grande jogo. Jogo de volta, né? Palmeiras e Ponte Preta. A força do Palmeiras, dos meninos, ao Iverdes, e também a força dos meninos da Ponte Preta, que representam aí a cidade de Campinas. Um grande jogo que você vai acompanhar, é claro, todos os seus detalhes aqui na FPF TV. Seja muito bem-vindo. É apenas o início. Daqui a pouquinho a bola rola e você confere tudo com a gente. Ao meu lado, nessa transmissão, Gabriela Montesano. Boa tarde, Gabriela. Expectativa, minha amiga. Um grande jogo. Já tivemos um grande jogo na partida de ida. Público chegando ao Paulo Machado de Carvalho. Expectativa sua pra esse grande jogo. É um tempo que ajuda bastante, não é mesmo? Boa tarde, Raoni. Boa tarde a todos. Expectativa, claro, daquela grande final. Como nós vimos no primeiro jogo, um jogo de equilíbrio. As duas equipes se enfrentando em altíssimo nível. E é isso que a gente espera aqui também, né? O Pacaembu agora trazendo a torcida do Palmeiras aqui também hoje, que vai chegando aos pouquinhos. Agora há pouco também a entrada dos times aqui para o aquecimento. Já levantou a torcida. Então, a expectativa é mesmo de um duelo bem interessante aí entre essas duas equipes que se estudaram bastante. A gente viu na semana passada que foi difícil passar ali pela defesa. Afinal de contas, um a um. Resultado bem apertado. E agora um novo resultado que assim vai dar o título ao Palmeiras, né? Agora uma vitória da Ponte. A Ponte leva esse título. Então, um duelo que ainda está aberto. Está muito aberto. Será, sem sombra de dúvida, um duelo mais do que emocionante. Para você curtir com a gente aí, como eu disse, a força do Palmeiras, que fez um campeonato paulista excelente. E a Ponte Preta, que vem superando barreiras, vem se superando a cada partida. E é claro que é mostrar a sua força nesta tarde aqui no Pacaembu. Como eu disse, é apenas o início da nossa transmissão. A gente está batendo essa bola com você. Torcedor, chega mais. Curta, compartilhe. Você está ligado aí na nossa transmissão. Sempre diferente. Vê a Facebook aqui na FPF TV. Vamos fazer o seguinte para você também conferir algumas informações iniciais dos dois times que já estão aí no Paulo Machado de Carvalho. O nosso repórter, o Felipe Navarro, está lá direto do gramado do estádio. Vai falar para a gente aí como é que está essa expectativa. Falar um pouquinho dessa chegada dos dois times. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para você, Raoni. Boa tarde para a Gabriela Montesano. Boa tarde para o torcedor do futebol paulista, que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo no Facebook. O jogo das duas melhores equipes dessa competição. Duas equipes que lideraram seus grupos na primeira fase. E tem os melhores desempenhos. No momento que a bola quase acerta a gente aqui, acertou um companheiro de imprensa nosso aqui no aquecimento das duas equipes, tanto de Palmeiras quanto de Ponte Preta. Informações importantes em relação à escalação. Palmeiras tem um desfalque hoje. O Mailton, lateral direito, foi suspenso na última partida lá em Americana. Quem vai jogar no lugar dele na lateral direita é o Johnny, enquanto o Léo Paulino assume a função no meio de campo ao lado do Matheus Neres. E na Ponte Preta também temos algumas substituições por conta de lesão. Sai o Léo Caboclo, lateral direito, e entra o Emerson. O Emerson foi titular durante toda a competição e acabou subindo ao time profissional comandado pelo técnico Eduardo Batista. Agora retorna depois do rebaixamento da Ponte Preta. Outro desfalque hoje é o Gustavo. Esse jogador, que foi um dos destaques da Ponte na competição, sentiu uma lesão no tornozelo e hoje será substituído pelo Matheus Rodrigues. Promessa de bom jogo aqui. E outro destaque muito interessante. Semana passada, estádio Moisés do Carelli, a Ponte Preta venceu Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-17, a grande decisão do Sub-17. Quem marcou os três gols e foi o destaque da Ponte Preta? O Alisson. Esse jogador sobe do Sub-17 e é a aposta do técnico Leandro Zago para surpreender o Palmeiras hoje aqui no Paquembu. Tá certo. Então, o Felipe já pode adiantar para nós que tem aí uma rivalidade este ano nas categorias de base. O Sub-17 já promoveu o encontro dessas duas equipes, a Ponte Preta e o Palmeiras e agora o Sub-20. Talvez um clima que esquenta um pouco mais devido a isso, porque no Sub-17 deu ponte. Será que chegou a vez do Palmeiras no Sub-20, Gabi, ou não? Esquenta um pouquinho, sim, né? No Sub-17 deu ponte, um jogo que teve uma reviravolta. Tem essa presença do Alisson agora também no banco, ganhando uma oportunidade com o Zago, pode entrar durante a partida e esquentar um pouquinho mais. E tem o lado do Palmeiras, né? Que chega em todas as finais, foi campeão em duas categorias e tem essa possibilidade de ganhar o terceiro título nessa categoria. Lembrando que durante a semana o Palmeiras também teve um título aqui no Pacaembu mesmo, né? Venceu a Copa do Brasil Sub-17 em cima do Corinthians. Então, são duas categorias que vêm movimentando bastante aí o torcedor e que vêm trazendo talentos aí futuros pro futebol paulista. Olha, sem sombra de dúvida, num clima de muita expectativa. Vamos começar a passar pra você, torcedor, que tá ligado com a gente desde o início da competição, em maio último, né? 46 equipes disputando esse lugar ao sol no Campeonato Paulista, esse êxito da competição estadual. E o Palmeiras e a Ponte Preta com a oportunidade de levantar essa conquista nesta tarde aqui no Pacaembu. Vamos começar a rodar aí informações pra você conhecer as estrelas dessas duas equipes. Vamos começar com o Palmeiras, o Ian. É, esse Ian é muito bom de bola. Você confere agora um pouquinho da história deste craque do Palmeiras aqui na FPF TV. Primeiramente, futebol é a minha vida, né? Eu nasci em Alagoinhas, sou nascido de Alagoinhas, na Bahia. E o primeiro clube que eu fui foi o Vitória, da Bahia também, por meio de uma peneira que o Vitória realizou. Acho que, assim, os números que saíram foram que tinha mil, mil jogadores nessa peneira e eu fui o único que passei. E desde então eu fiquei no Vitória até o ano passado, até esse ano, né? Até fevereiro eu vim pra cá, pro Palmeiras. Minha primeira experiência lá fora da Bahia, assim, eu tive um clube novo. E eu tô muito feliz aqui. Quando a gente chega num clube, assim, primeiro, a gente sonha, né? Começa o sonho de ser jogador. Acho que desde criancinha, todo mundo, todos os garotos, na maioria, tem esse sonho. E quando eu cheguei, a primeira competição, já que eu fui artilheiro, eu falei, opa, acho que vai dar, hein? A Ian é um atleta que eu conheço desde 11 anos, né? Eu falo que eu conheço a história dele, porque ele veio do Vitória e da onde eu vim também. E foi eu que o trouxe agora, porque era um pedido do meu treinador e a gente conseguiu trazer. Muito técnico, agressivo, de gostar do drible, o atacante que gosta do drible e olha pro gol. Então, eu sou um jogador que eu gosto mais de jogar na beirada, mas saindo mais, flutuando. Tentar arrumar o jogo, chegar na área também e fazer gol. A gente tem que fazer gol, mas o passe também é importante e é o que eu venho me destacando aqui nesse palco. A gente espera que ele dê esse resultado maior no final, que é o grande foco do nosso treinador. Então, quando eu saí de casa, né, com 11 anos, acho que a parte mais difícil foi ficar longe de casa. Ficar longe da família. Eu lembro que a primeira vez, quando minha mãe falou, é isso mesmo que você quer, eu falei, é mãe. Só que por dentro, aquele medo normal, acho que uma criança de 11 anos tem que ter. E aí, eu lembro que quando minha mãe saiu, eu chorei muito, mas em momento nenhum falei pra ela, porque era o meu sonho, então eu tinha que correr atrás. É, teve uma vez, acho que era um final de campeonato, se eu não me engano. E aí, eu tava bem, né, tava me destacando no campeonato. E aí, eu queria ir pra casa no final de semana e tinha final. E aí, eu falei, João, eu tô indo pra casa, eu tenho que ir pra casa, tô com saudade de casa. Aí, ele falou que meus amigos estavam contando comigo pra eu jogar, mas não deu jeito, eu fui pra casa. Aí, eu falei que isso. Sempre foi personalidade forte, desde 11 anos, assim, ele é do interior lá, chamado Alagoinhas. E queria ir pra casa, às vezes, a gente não deixava, porque no final de semana, só se a mãe vier buscar. E ele, não, mas eu quero, tô com saudade. Mas sempre foi bom menino, nunca nos deu trabalho, não, mas sabe o que quer desde cedo. Não à toa, pra você sair de casa com 11 anos, você tem que saber o que quer. Ah, primeiramente, eu quero ficar aqui, né, porque eu tô aqui por empréstimo. Tenho um contrato até depois da Copa São Paulo, então, quero me destacar, quero estar nos planos do Palmeiras pra poder ficar aqui. E aí, jogar no profissional, acho que todo mundo aqui que tá no Sub-20 tá almejando. Ah, ele tem, mas esse ano e o ano que vem ainda é como idade de base, né. Só que ele tá muito amadurecido, né, em termos técnicos, em termos táticos, em termos profissionais. Claro que vai depender do momento do clube, da oportunidade que ele vai ter. Mas o importante é que ele tenha ainda mais dois anos, um ano e meio de visão de base. E aí, no momento certo, ele vai estar mais pronto pra aproveitar e já ficar e ter sucesso na sua carreira. Muito bem, você conferiu aí um pouquinho da história do Ian, essa joia do Palmeiras. E você agora confere também a joia da Ponte Preta, o Yuri, esse cara que sabe o caminho do gol aí, faz muitos gols com a camisa da Ponte Preta. Confere aí um pouquinho da história desse atacante. Cara, eu comecei bem pequeno, cara. Minha mãe me disse que desde criança eu já andava com a bola grandona na mão, assim, querendo jogar bola. E aos quatro anos de idade, lá em Nova Era, Minas Gerais, de onde eu sou, ela me colocou numa escolinha de futsal. E aí despertou meu interesse, eu sempre querendo mais, e ela me levando nos treinos. E aos sete anos de idade eu já comecei a jogar no campo. Como eu sou do interior, querendo ou não, lá não tem muito acesso. Eu fui pra capital, não pra morar, mas pra jogar. Aí eu tive acesso ao Santa Tereza. Mas o bom é que naquele mesmo ano eu tive a oportunidade de ir pro Cruzeiro. Aí eu passei três anos lá no Cruzeiro. E aconteceu que, como meu pai não tinha condição e tal, eu fui lá e tive que sair do Cruzeiro. Uma boa, eu fui jogar num time de base, chamado Gol Brasil, pra disputar o Mineiro. Só que aí, o treinador da minha cidade, ele falou assim, Yuri, você precisa disputar o Mineiro. Esse time não vai disputar o ano que vem. Eu tinha saído do interior, fui pra capital. Depois ele me levou pro interior de novo. Acabou que a gente se destacou, foi o time do interior, vamos dizer, o campeão do interior, né? E a gente jogou contra o Atlético Mineiro, que tava na nossa chave, e eu me destaquei. Então, os caras do Atlético pediram pra eu me apresentar, pra ser jogador do Atlético Mineiro. Porém, alguns meses depois eu fui mandado embora. Então, eu cheguei aqui em agosto de 2014, foi uma avaliação. Fiquei duas semanas de teste, trabalhei, trabalhei, consegui passar. E desde lá, vim me desenvolvendo até chegar onde eu estou hoje. E a gente viu no início, né, que era um atleta ainda bem jovem pra categoria, vindo de uma categoria sub-17 ainda, com bastante potencial pelo perfil, perfil físico, né, e o perfil de determinação nos treinamentos. E que tinha algumas coisas que deveriam ser aprimoradas, como todos os atletas têm, mas que tinha muito potencial. Ele começou a se destacar e fazer muitos gols já no Campeonato Paulista, no primeiro ano. E ele terminou o Campeonato Paulista com 16 gols. Depois a gente foi pro Rio Grande do Sul, na Copa Ipiranga, ele fez mais dois gols. E depois mais nove na Copa São Paulo. E esse ano ele já tem 25 no Campeonato Paulista. Muito bem, você conferiu um pouquinho da história do Yuri. Vou fazer um convite pra você. Quer conferir toda a história do Yuri, de outros jogadores também que figuram pelo Campeonato Paulista de diversas categorias? Entra lá no canal no YouTube da Federação Paulista de Futebol. youtube.com.br fpf underline oficial. Você curte tudo e fica por dentro de todas as matérias e informações aí do estado de São Paulo, de todas as equipes de futebol. Felipe Navarro tem ao seu lado agora uma pessoa super importante pra esse trabalho de base do Palmeiras, não é mesmo, Felipe? Exatamente, Rony. É o cara que coordena as categorias de base do Palmeiras e é um dos responsáveis, claramente, pelo sucesso. O Palmeiras chegou em todas as finais das categorias de base do Campeonato Paulista, além da Copa do Brasil Sub-17. O Palmeiras foi campeão aqui mesmo no Pacaembu contra o Corinthians na última quinta-feira, João Paulo Sampaio. João, um jogo como esse, um momento como esse, qual a experiência que um jogo dessa magnitude proporciona pra essa molecada? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, telespectadores da TV, Federação Paulista, né? Ah, eu acho que você jogar no estádio que um dia você pode jogar como profissional, você jogar com torcida, você jogar com imprensa, você jogar com pressão, isso amadurece muito. E acho que a Federação Paulista, juntamente com o Palmeiras, com a própria Ponte, com o Corinthians também, parabenizar que abriu a arena em dois jogos, tanto pro Sub-20 como pro Sub-17. Com certeza o processo de formação agradece, né? Todos esses atletas estão dando um passo a mais pra que quando estrearem o profissional eles estejam mais calejados com torcida, com o próprio estádio, né? De quem jogar em centro de treinamento, então isso é um passo na frente, tanto pro futebol de São Paulo, como pro futebol como um todo. E é o seguinte, o torcedor quer saber, muitos desses meninos se destacaram muito nesse Campeonato Paulista Sub-20, quais deles a gente já pode ver possivelmente no ano que vem na equipe de cima, João? A gente já tem alguns nomes que estrearam já esse ano, no caso do Fernando, atacante, Léo Passos já foi também relacionado pra alguns jogos, o pobre Pedrão, o zagueiro, a volta do Arthur, que ainda tem 18 anos e é o destaque da Série B. Na verdade, o atleta tem mais assistência entre Série B e Série A, então tem muitos atletas aí que com certeza devem ter chance. Só que no futebol a gente também tem o acaso, né? Então às vezes a gente tá falando de algumas posições, mas pode vir outros que precisem de uma necessidade e estreiem. O mais importante é que eles têm capacidade pra jogar numa equipe igual o Palmeiras. O Fusato e o Augusto vão estourar a idade nessa temporada, perspectiva deles já na equipe profissional ou vocês pensam em emprestá-los pra outras equipes? O Fusato sim, já é o quarto goleiro, acho que a partir do ano que vem é o terceiro. Augusto, a gente tá procurando algum projeto pra que ele também amadureça fora, rodando fora, pode ser fora do país ou na própria Série B ou no Campeonato Paulista, como aconteceu com o Arthur e outros. Então a gente tá procurando projetos pra todos, só que a gente só tem esses três atletas que estouram a idade. O Pedrão continua e o Fusato e o Augusto devem dar uma rodada pra ganhar uma experiência fora do Palmeiras. Expectativa boa pra essa partida de hoje, pra encerrar o ano do ponto de vista estadual na categoria de base com chave de ouro? Com certeza, as duas melhores equipes, né? Foi muito equilíbrio até o final em termos de campanhas. Devido a um empate da Ponte Preta e uma vitória nossa, a gente passou ela na semifinal. Então acho que merece, que seja vencedor ou merecedor, eu sempre falo isso. Tá certo, tá aí o João Paulo Sampaio, obrigado pela participação e bom jogo. Valeu, obrigado, abraço aí. Tá certo, tá aí o João Paulo Sampaio, daqui a pouco a gente entra com o coordenador da categoria de base da Ponte Preta, Raoni Gabriela. Vocês podem comentar o que disse o João Paulo Sampaio, pensando principalmente nessa questão dos atletas subirem para a equipe profissional no ano que vem. É verdade, bem citado pelo João Paulo a importância desse trabalho também de levar essas peças pro time profissional e o quanto o Campeonato Paulista também ajudou nessa coisa de formação do atleta para que ele pegue aquela cancha na linguagem da bola, pegue aquela responsabilidade para ajudá-lo no profissional do Palmeiras, não é mesmo, Gabi? Com certeza, acho importantíssimo, né? O Palmeiras que vem rodando aí alguns meninos, dando um pouquinho mais de experiência, vão treinando com o profissional aos poucos, se encaixando. E a expectativa agora é que esses jogadores também sejam utilizados. E os que não forem utilizados, como disse o João, procurando novos projetos onde eles também possam crescer. A gente sabe que para o zagueiro é um pouquinho mais complicado. No atacante, às vezes, entra um pouco mais leve aí para o jogo. O zagueiro tem muita responsabilidade ali atrás e às vezes pesa muito, né? Precisa rodar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais de experiência, assim como goleiro. E aí, depois de uma determinada idade, acaba assumindo essa função. Então, para o Augusto, que consiga um bom clube para desenvolver melhor o seu futebol e aí sim retornar para o Palmeiras mais completo para jogar na equipe profissional. E os outros jogadores que têm oportunidade, né? Eu acho que o torcedor sempre quer que esses jogadores que vão sendo revelados nas categorias de base tenham oportunidade. Eu acho que chegou um bom momento para o Palmeiras. O Palmeiras tem muitos bons jogadores aqui que podem ser utilizados, sim, na equipe no ano que vem. E a gente destaca não só o Ian, né? O Fernando, como bem o João Paulo falou. Tem um outro destaque para você desse time do Palmeiras que já está preparado? O Pedrão, né? O João até falou sobre o Pedrão. É um zagueiro muito bom. O Daniel Fusato, eu acho que é um goleiro também muito interessante. Tem alguns talentos ali que talvez um pouquinho mais de trabalho, mas que se destacam bastante para mim, que são o Matheus Neres e o Mailton. Hoje o Mailton está fora. Felizmente o torcedor não vai poder acompanhar esse lateral direito. Mas são dois jogadores que também me agradam bastante, que acho que poderiam ter um pouquinho mais de oportunidade ali na frente. Assim como o Leo Passos, que também é um bom centroavante e treinando pode ganhar essas oportunidades. Quem sabe aproveitar bem as chances e aí sim jogar na equipe profissional. Isso. E o trabalho da Ponte Preta? A Ponte Preta também faz um trabalho de muita eficácia, não é mesmo, Felipe Naval? Tem gente ao seu lado que pode falar até melhor desse trabalho feito pela equipe de Campinas. É isso mesmo, Raoni. A Ponte Preta chegando na final do Sub-17, chegando na final também da categoria Sub-20. A gente vai conversar agora com o Cláudio Henrique Albuquerque. Ele que é coordenador geral da base da Ponte Preta. É inevitável a gente falar do rebaixamento da Ponte Preta. e a perspectiva dessa molecada em relação a esse rebaixamento da equipe profissional. Dá para encarar com certo otimismo por parte dessa molecada a possibilidade de chegar ao time de cima devido a uma queda orçamentária, a todas as questões que envolvem o rebaixamento? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, esse é o grande propósito de revelar e estar abatecendo o profissional. Num momento tão difícil que a nossa equipe profissional viveu esse ano, nós tivemos a reunião quinta-feira passada agora com o Departamento de Futebol Profissional, onde alguns atletas do 20 farão a parte já para a pré-temporada visando o Campeonato Paulista de 2018. O torcedor vai querer saber, evidentemente, quem são esses nomes, ou pelo menos os principais deles? Não, já tem o Ivan, que é o goleiro, o Emerson, lateral direito, agora o Reinaldo, que já disputou as finais do Campeonato Paulista Profissional nesse ano, o Yuri, que é o artilheiro da competição, também já passou, mas alguns outros que vão estar sendo observados para ver se também vira para o ano que vem e já está inserido no elenco do profissional. Qual o trabalho realizado, do ponto de vista psicológico, para uma partida como essa? A Ponte tem que vir aqui e ganhar. Não, a Ponte tem condições para isso. Foi trabalhado seriamente o campeonato todo para estar nesse momento. Num belo estádio, num palco, um conteúdo muito interessante para esses meninos marcar em seu nome na história da Ponte Pente. Com certeza eles farão isso hoje. Boa tarde e boa sorte no jogo de hoje. Obrigado a todos. Está certo, está aí o Cláudio Albuquerque, ele que é o coordenador geral das categorias de base da Ponte Preta. A Ponte Preta já se posicionou ali para a entrada em campo, está faltando o Palmeiras. Já já rola a bola, já já rola a bola para a grande final do Paulistão Sub-20, Raoni e Gabi. Isso aí, daqui a pouquinho a bola rola e você confere tudo aqui na FPF TV. Vamos já passar as escalações dos times para você, você confere com a gente. Vamos começar com um time que é mandante hoje nesse jogo de volta da fase final, da grande final, na verdade. O Palmeiras, aí o Palmeiras para você. A escalação do Palmeiras, você confere com a gente nesta transmissão. Vamos conferir os jogadores do Palmeiras para você. Número 1, Daniel Fusato, 2, Johnny, 3, Pedrão, 4, Augusto, 5, Matheus Neres, 6, Matheus Bahia, 7, Fernando, 8, Léo Paulino, 9, Léo Passos, 10, José Aldo e 11, Parayan. O técnico é o Wesley Carvalho, esse é o time do Palmeiras. E a escalação da Ponte Preta, o time de Campinas, vem hoje no Pacaembu com a seguinte escalação. Confere comigo, ó, 1, Ivan, 2, Emerson, 3, Anderson, 4, Reinaldo, 5, Marquinhos, 6, Paraitor, 7, Matheus Rodrigues, 8, Regino, 9, Yuri, 10, José Ricardo, 11, Tiaguinho. O técnico é o Leandro Zago. As duas equipes já escaladas, entrando em campo, a expectativa aumenta bastante. Nada muito diferente, vídeos destaques que nós temos dos times, alguns desfalques também, como o Felipe Navarro citou. Mas a expectativa aumentando a cada segundo que passa, Gabi. Eu acho que nessa hora isso não pode pesar muito, né? Tem que pensar que é a decisão, os dois times entrarem com essa cabeça, independente de desfalques. Acho que o Mailton vai fazer falta na equipe do Palmeiras. Mas por outro lado, na ponte também, o desfalque importante é o Gustavo. O Gustavo que jogou muito bem, principalmente na partida da semifinal. E é uma peça importante, mas tem outros jogadores que vão também ganhar suas oportunidades. O Emerson retornando para a lateral direita. Também pode ser uma peça importantíssima, já que passou pelo profissional. E agora é a hora decisiva, né, Raoni? Não tem mais desculpas, tem que entrar em campo e cada um dá o seu melhor. Chegou o grande momento. A bola vai começar a rolar no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Daqui a pouquinho a gente começa a saber quem será o grande campeão do Campeonato Paulista Sub-20, edição 2017. Um campeonato, repito, que começou no último mês de maio. 46 equipes, todas desejando estar aqui no Paulo Machado de Carvalho. E o Palmeiras e a Ponte farão esta grande decisão que você confere tudo com a gente. Os dois times entrando em campo, a torcida ainda chegando. E você chegando com a gente também na transmissão. Você pode participar, mande o seu recado, mande o seu palpite de onde você está acompanhando conosco. Porque é certeza de um grande jogo. Certeza de um grande espetáculo que esses meninos farão nesta tarde. A gente tem que estar ajudando bastante também o torcedor presente ao estádio. Os dois times frisando novamente em campo. Nós vamos para a execução do hino nacional brasileiro. E daqui a pouquinho a bola rola. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. E depois de aumentar o hino nacional spellóis. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Felipe Navarro, quem está ao seu lado aí, o técnico da Ponte Preta, é isso? É isso mesmo. Vamos bater um papo com o Leandro Zago, treinador da equipe da Ponte Preta. Momento decisivo. E você contando com o jogador profissional, vamos dizer assim. O Emerson na lateral direita, um jogador que foi muito bem durante toda a competição. Subiu ao time profissional da Ponte e agora está nessa grande decisão. O que esse jogador traz para você? Boa tarde. Não só ele, né? A gente já tem aí o Ivan, o Reinaldo, o Yuri e o Emerson com boa experiência lá na equipe profissional. E o Emerson fez partidas pela Série A, a gente espera que ele agregue aquilo que ele tem desenvolvido com a gente, com a experiência que ele ganhou tendo ficado no profissional em um período. Um jogo desse tamanho proporciona o que para essa molecada? Ah, uma experiência na formação deles fundamental. Isso daqui, chegar nesse momento aqui para a formação deles é fundamental. Trabalhar sob pressão a semana de final, tudo isso faz parte da formação e vai agregar muito. Tá certo. Tá aí Leandro Zago, treinador da equipe da Ponte Preta. A gente vai tentar correr para ouvir o Wesley Carvalho, viu, Rony? É a confiança em alta aí do Leandro Zago, de toda a equipe da Ponte Preta, ele demonstrando isso. Vai começar o grande jogo. Vai começar a grande decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Palmeiras e Ponte Preta, você ligado com a gente, já começando a curtir todas as emoções. Tivemos aí o pré-jogo com muitas informações também dos dois times. E a bola vai começar a rolar. Bola vai começar a rolar e você curtindo conosco. E temos agora, também o lado do Palmeiras, o Wesley Carvalho com o Felipe Navarro. A gente corre, a gente se esforça e tá aqui. O Wesley Carvalho vai bater um papo com a gente. Wesley, um momento importante para essa molecada. Estádio do Pacaembu. Já enfrentaram uma Arena Corinthians, uma Arena Barueri. O que significa um momento como esse, um momento de decisão para esses meninos? Significa muito. Para eles, não só para eles, como acho que para o clube inteiro. Significa um momento bom, uma oportunidade de poder conquistar um Campeonato Paulista. E uma oportunidade de fazer, ser lembrado e conhecido, né? Por todo o futebol, pela mídia, pelos torcedores, pela diretoria. Então, acho que é um momento que eles buscaram. E tem que aproveitar o máximo agora. Boa sorte e bom jogo. Valeu, obrigado. Está certo. Está aí o Wesley Carvalho. Vai rolar a bola aqui nesse estádio do Pacaembu, Raoni. Vai começar o jogo. A saída é da Ponte Preta. Torcedor chegando cada vez mais ao Pacaembu para acompanhar essa grande decisão do Campeonato Paulista Sub-20. A bola vai rolar. Vamos saber, enfim, quem será o campeão do Campeonato Paulista Sub-20 e você curtindo tudo aqui na FPF TV. Esse é o meu jogo. Bola rolando. A saída é da Ponte Preta. É o início de jogo. Depois de uma longa jornada que começou em maio último aí. Vamos saber, enfim, quem será o campeão. Olha o Palmeiras indo para o ataque. Sumando o Fernando. Entrega mais atrás a posse de bola com o Matheus Bahia. Vai pelo lado esquerdo. Tenta a batida para o meio. Falhou a zaga da ponte. Olha o Palmeiras com a primeira chance. Aí já tirou o Anderson. Jogo rápido, jogo que não para. Com menos de 30 segundos o Palmeiras na empolgação do seu torcedor presente ao estádio. Matheus Bahia levantou, fechado, toque para trás. Olha a chance do Palmeiras ainda. Chute para o gol. Que defesaça do Ivan no rebote a zagatina. É um grande jogo e já começa de maneira espetacular. O Ivan faz uma grande defesa. É escanteio para o Palmeiras. Que defesa do Ivan, hein? Rapaz do céu, que grande defesa. É escanteio novamente para o Palmeiras aí. Vem cobrança para a área. José Aldo toma a distância. Todo mundo do Palmeiras dentro da grande área da ponte. A preocupação do sistema defensivo, o ponte pretano. Olha o José Aldo. Demora um pouquinho, quem sabe é uma possível jogada ensaiada numa cobrança de escanteio. José Aldo vai de pé direito. Levantou, fechadinho, sobe a zaga para fazer o corte com o Regino. Ela ganha uma altura danada. E está saindo este mini sufoco o time da ponte preta. Palmeiras já retoma. José Aldo. Por baixo a marcação precisa, chega e faz o corte. É o início de jogo que começa muito movimentado. Principalmente para o Palmeiras. Mas, como eu disse, pulsonado pelo seu torcedor, marcando presença no Pacaembu. Augusto. Coladinho a linha que divide o campo, vai levando. Volta o jogo com o Pedrão. Zagueiro da equipe do Palmeiras. Conseguiu uma abertura, mas olha o domínio como não sai legal. A ponte retoma e sofre a falta. Falta em cima do Tiaguinho. Volta para a ponte preta, cobrar, vai o Tiaguinho. Cobra mais atrás com o Regino. Anderson. De zagueiro para zagueiro, abre com o Reinaldo. Leva no pé canhoto. Explora a ligação de um campo ao outro. Foi muito forte, ela saiu. E não há maneira melhor de começar uma grande decisão. Principalmente para o Palmeiras. Atacando nessa forma, né, Gabi? E o Ivan também deixando o seu recado. Hoje, estou preparado. Podem chutar. Um grande início, né, Raoni? Bem movimentado. Palmeiras subindo sua linha. Fazendo a pressão em cima da ponte. Forçando o erro da ponte preta. E depois, ali o Ian aproveitando uma bola muito bem batida. Ele que a gente destacou no início da transmissão. Como uma das peças-chave, né? Para a equipe do Wesley Carvalho. E o Ivan aparecendo de forma espetacular. Olha o Ian chegando no toque do Léo Passos. O Ivan dá um toquinho nela. Enorme reclamação do time do Palmeiras. Que jogo movimentado. É cobrança de lateral de novo para o Palmeiras. Vai o Johnny. Tomou distância. Levantou. Sobe a defesa para salvar. Vai o Palmeiras tentando a pressão no campo de ataque. A zaga da ponte preta para. Já está parando, marcando. É um tempinho para respirar um pouco para o sistema defensivo da equipe de Campinas. Gabi, que o Palmeiras está em uma pressão intensa. Essa pressão do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras chega com uma linha de quatro jogadores. Fazendo uma pressão muito grande ali com o Léo Passos. O Ian. O Aldo. Na cobertura. Um pouquinho atrás já do Léo. E lá do lado esquerdo, o Fernando. E isso força a ponte preta. A ter que buscar a ligação direta. Porque tocando a bola não consegue sair jogando. E a nossa audiência crescendo cada vez mais. Você ligado nesse grande jogo. Curta, compartilhe. É a FPF TV trazendo para você a decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Olha o passe com o Léo Passos. Chegou para tirar na raça o Reinaldo. A resposta do Léo Paulino. Impressionante. A audiência crescendo a cada segundo. Você curtindo. Você espalhado pelo mundo curtindo essa transmissão. Vem o Palmeiras de novo. Tentativa do passe. Chega. A zaga da ponte para cortar. Saiu certo o contra-ataque da equipe da ponte. A arbitragem está paralisando. Marcando a posse de bola para o time do Palmeiras. Temos apenas 4 minutos. 4 minutos e 30 aí do primeiro tempo. Dois lances importantes para o time Alviverde. A ponte preta ainda se segurando. Buscando a oportunidade de contra-atacar. E olha aí quem sabe agora. Tiaguinho. Levou, já entregou à frente. Emerson vai na linha de fundo. Ele é forte. Vai no jogo de corpo. Deu aquele toquinho a mais. Acabou saindo com o bola e tudo. É apenas tiro de meta. O Raul. Diga, Felipe. O Emerson retorna hoje ao time titular da ponte preta. Desde a fase quartas de final ele não atuava pela ponte no Sub-20. Porque ele foi utilizado na equipe profissional. Com o rebaixamento técnico Eduardo Batista cedeu esse jogador para o Leandro Zago. Para essa grande decisão do campeonato paulista Sub-20. Ele que é o segundo maior assistente dessa equipe. Seis assistências durante toda a competição. Eu conversei com o Leandro Zago sobre esse jogador. Vamos com a ponte. E olha o Yuri. Aproveitou o lançamento que saiu do campo de defesa. Ele vai brigar no jogo de corpo. Ganhou. Está de frente para o gol. Pode bater. Caiu. Ficou pedindo o pênalti. Segue o jogo. Olha a ponte preta do lado esquerdo. Heitor tentou ficar com ela. Dividiu com a marcação. Grande chance você rever aí. Olha como vai no jogo de corpo. É uma característica do Yuri. Ele briga. É brigador. Na hora de finalizar. Caiu. E seguiu o lance. Está caído o jogador da ponte preta. E falávamos agora há pouco do Emerson. Um ótimo reforço para esse time da ponte preta. Está na decisão hoje, Gabi? Um ótimo reforço. Bom lateral. Volta também com um pouco mais de experiência por ter passado pelo profissional. E pode ajudar bastante. Já que essa equipe da ponte joga bastante pelas pontas. Colocando essa bola ali no Yuri. Como a gente viu agora mesmo. Ele é um jogador de força. Briga bastante no alto. Então pode ser interessante aí para o Emerson fazer esses cruzamentos. E o Yuri tentar aproveitar no meio da área. E hoje um duelo aí. Do camisa 9 da ponte contra o camisa 9 do Palmeiras. Eles que marcaram no jogo de ida. O Léo Passos num gol sensacional de cobertura. Um jogo que aconteceu lá na cidade de Americana. Não é mesmo? E o Yuri em cobrança de penalidade. Se a gente acha que existe golaço em cobrança de penalidade. O Yuri fez um golaço. Numa cobrança de pé direito na gaveta. Sem chance de defesa para o Daniel Fusato. As estrelas aí no ataque da Ponte Preta e do Palmeiras respectivamente. Vem para a cobrança de lateral a ponte. Heitor. Jogou no meio da área. Zaga disputa. Vendo o rebote do time do Palmeiras. Não saiu legal. A briga por ela. Ela cai no setor esquerdo. Com tranquilidade o Matheus Bahia. Avança para o time do Palmeiras. Sete minutos. Zero a zero é o primeiro tempo. Ponte Preta faz uma linha de marcação. Apenas um jogador dando combate. Se manda o time do Palmeiras. Johnny. Léo Paulino. Matheus Neres levou. Já entregou na esquerda. Yuri voltou. De volta aí o atacante da ponte. É claro, não vai ficar de fora, né? Isso vai até o último. É decisão, amigo. Todo mundo quer jogar. Vem o Léo Passos. Tabela com José Aldo. Pode abrir na direita. Retardou um pouco. Levou para o pé direito ainda. Johnny. José Aldo de primeira. Léo Paulino. Reinicia o jogo no campo ofensivo Palmeiras. Matheus Neres. Léo Paulino. A troca de passes do time do Palmeiras. Abre agora uma grande bola do lado esquerdo. Fernando. deu a passagem do Matheus Bahia. Levou para a linha de fundo. Arrasante para o meio da área. Chegou o Anderson. Tenta sair jogando. Aí o juiz acaba parando e marcando a falta. Tudo certo então com o Yuri, não é mesmo, Felipe Nabal? Foi atendido rapidamente. Aparentemente tudo certo. Não fez nenhum sinal de reclamação aqui para o banco de reservas. Está sendo ali marcado agora pelo Pedrão. Vem de novo o time da Ponte. Vinha, né? O juiz. Parou. Retardou um pouquinho. Agora sim a cobrança de falta. É um jogo emocionante que você curte nessa transmissão sensacional da FPF TV. É o Campeonato Paulista Sub-20. A grande decisão. Palmeiras e Ponte Preta. Ainda vem a Ponte Preta. O levantamento na direção do Heitor. Será que vai chegar, Heitor? Está com uma saúde danada, mas não conseguiu chegar. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Você curtindo a nossa transmissão aí via Facebook. Espalhando, compartilhando, mandando a sua mensagem. Muita gente, mas muita gente chegando mesmo e curtindo essa transmissão. Também muita gente aqui torcendo pelas equipes no Pacaembu. Pedrão se apresenta para o jogo para fazer o pilar de saída do Palmeiras. O Matheus Neres. Augusto já o passe rápido. Ligação direta rápida na esquerda. Matheus Bahia. Por baixo a marcação do Emerson. Corta a lateral para o Palmeiras. Vai para o campo de ataque ainda o Palmeiras. Matheus Bahia volta o jogo com o Augusto. A Ponte dá um falso espaço para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras consegue migrar no campo ofensivo. Johnny. Levou, tem espaço para parar. Pensagem entregou no Ian. Ele é rápido, não pode vir seco no menino. Olha como ele é ligeiro. Escapou da marcação no meio. Léo Paulino. Pedrão de novo no círculo central. Matheus Neres. Pressionado, foi rápido, foi esperto. Abriu na esquerda. Vem o Palmeiras, Fernando. Marcação fechando o seu espaço. É o Regino, que dá o combate. Briga. Lateral para o Palmeiras. Mas se apresenta para fazer a cobrança ali o Matheus Bahia. Toma enorme distância. Será que vai jogar a bola no meio da área? Distância é considerável. Levantou, fechadinho. Léo Passos vai subir. Ela sobra no meio da área. Tira a zaga com José Ricardo. A disputa intensa pela posse de bola. O Palmeiras que conseguiu uma boa trama. Entrou na área. O chute rasante. O goleiro pegou. Largou. E na sequência pega. Se apresentando lá na frente o Léo Paulino. Intensa essa chegada do Palmeiras. A ponte não consegue se acertar na saída de bola, Gabi. E a ponte não consegue trocar muitos passes e progredir para o ataque, né, Raoni? Tem um pouco mais de dificuldade e vai utilizando essa bola longa para despachar mais para frente, buscar o Yuri lá na frente ou os jogadores que vão subindo pelas pontas. Já o Palmeiras vai trabalhando bastante em cima do Emerson, né? O Fernando aparecendo ali. O Matheus Bahia. Os dois trabalhando para esse lado. Já que a ponte fica com três jogadores ali atrás. Dá um pouquinho mais de abertura pelos cantos do campo, que é onde o Palmeiras gosta de jogar. E veio o Palmeiras de novo. A ponte pressiona agora. Não dá espaço para o Palmeiras. Marcado ali pelo Yuri. O Matheus Neres acabou voltando o jogo. Diga, Felipe. Só um detalhe da ponte preta, a equipe só não marcou gols fora de casa em uma única partida, em uma das suas quatro derrotas contra o Independiente de Limeira. Ou seja, a expectativa do torcedor é que pelo menos o time marque aqui no estádio de Pacaembu. Tá aí a informação importante aí desse ataque mais do que positivo da equipe da ponte. Palmeiras ainda com ela. A ponte marcando, tentando sanar os espaços, mas o Palmeiras vai que vai para o campo de ataque. Empurrado pela sua torcida. Johnny, conseguiu o bom passe com o Ian no meio de dois. Olha como ele domina bem. Faz o trabalho de pivô, o Léo Passos. Johnny, volta mais atrás com o Matheus Neres. Inverte de Matheus para Matheus. Chegou no Matheus Bahia. Olhou para a área, caprichou no cruzamento. Olha o toque para o meio. A chance do José Arnaldo. Fez a finta aí na sequência, a zaga tira. O Monte Preta tenta sair agora com o Yuri, ajeitando. O passe não sai legal, o Palmeiras retoma. Matheus Neres colocou com o José Arnaldo de pé direito. Ele pegou muito embaixo, ela subiu. Agora fizeram o papel que é do José Arnaldo. Foram um tremendo garçom para ele. E aí na hora de finalizar, faltou a qualidade. Você rever. Pegou embaixo dela. Lamenta-se bastante o José Arnaldo e mais uma boa chance do Palmeiras, Gabi. E vamos contando aí o Palmeiras com possíveis três grandes oportunidades já no início de primeiro tempo. Mais uma boa oportunidade. Palmeiras trocando passes muito rápidos, deixando a equipe da ponte um pouco confusa ali na marcação. E agora o Aldo se apresentando também na grande área com a finalização, que não saiu da forma como ele gostaria, mas é mais uma chance que o Palmeiras tem no jogo. E vem a ponte preta. Tiaguinho. O Emerson pediu. Parou, pediu, recebeu. Toque rápido. Tiaguinho corre. Evita a saída. Devolve para o Emerson. Uma bolaça dentro da área aí. Mais esperto no lance. O Léo Paulino acabou chutando em cima do Emerson. E apenas tiro de meta. Agora, Felipe Navarro, dá para notar aqui na nossa cabine que o Leandro Zago está preocupado com essas chegadas do Palmeiras. O técnico da ponte preta mostra certa preocupação, não é mesmo? É verdade, Raoni. Ele tem muita preocupação, principalmente nessa jogada de pivô do Léo Passos. Ele segura a bola para que os jogadores passem e tenham a possibilidade de receber esse passe. Então, ele pede para que o time bloqueie exatamente esse passe. Está chegando agora e o Léo Passos está segurando mais uma. Agora, o Regino conseguiu fazer essa cobertura. Palmeiras de novo com ela. Augusto. Léo Paulino. Tentou a tabela. Perdeu o contra-ataque da ponte. Yuri. Deu toque rápido. Matheus dá uma bolaça na direita. Como vem a ponte preta. Linda fita. Cruzamento foi muito forte. Não pegou no capricho. Ainda vem a ponte. Trabalhando com ela o Heitor. Foi de pé direito, que não é o bom. Aí saiu um pouquinho esquisito. Passe melhor para o time do Palmeiras. Léo Passos. Olha a vontade e a saúde do Fernando, como corre barbaridade. A zaga disputa com ele. Retoma o time da ponte. É lá e cá. Jogo bom. Regino. Abre na direita Tiaguinho. Se mandou. Fez o cruzamento para o Yuri. A condição é boa. Lá se antecipou a ele, o Johnny. Mas, na verdade, a arbitragem já estava parando e marcando o impedimento. Impedimento aí no ataque da ponte preta. Temos apenas 14 minutos, 0 a 0. Diga, Felipe. O Rony. Léo Passos e Fernando disputam hoje a artilharia do Palmeiras nesse campeonato paulista sub-20. 15 gols para o Léo Passos. 13 gols para o Fernando. A gente perguntou se existia uma rivalidade ali entre eles. Claro, não estou de brincadeira. E eles falaram que não tem nada disso. E que o Fernando disse que se precisar fazer o Léo Passos o artilheiro desse campeonato, ele não vai ter problema nenhum. É final, meu amigo. Todo mundo quer o título. Vem o Palmeiras de novo. Fernando abre na esquerda. Matheus Bahia levantou aberto muito forte. O Ian vai correr. Ele contra a marcação do Heitor. Ian de primeira dá bom passo para o Léo Paulino. Colocou na frente. O Ju está parando. Marcando a falta para o time do Palmeiras. Falta perigosa. E daí, Gabi, tem a bola parada. E quem vai para a área dupla, Augusto e Pedrão. Jogada forte do time do Palmeiras agora, hein? Boa bola agora nessa chegada do Léo. Deu tapinha na frente. Recebeu a falta do camisa número 10, o José Ricardo, que chegou um pouco atrasado ali no lance. E mais uma boa oportunidade para a equipe do Palmeiras. O Aldo já está por ali. O Ian também pode vir para surpreender com a perna canhota. E como você bem citou, os jogadores de maior estatura vão se posicionando ali para tentar buscar o primeiro gol do Palmeiras. Cobrança de falta. Dois jogadores na bola. José Aldo e o Ian. Ian bate de pé canhoto. É um veneno essa bola parada do time do Palmeiras. Goleiro Ivan orienta a sua barreira. Dois jogadores da ponte preta fechando o poste esquerdo do goleiro. O Viz demora um pouquinho para autorizar. Agora sim ele corrige a postura da barreira. Orienta os jogadores dentro da grande área. Vai autorizar a arbitragem. Preocupação do time da ponte preta. Já autorizou a arbitragem. Quem vem? José Aldo vai. Passa. Ian de pé canhoto. Bateu firme o desvio de cabeça. Ela saiu. É escanteio para a equipe do Palmeiras. Zero a zero. Com este resultado aí. Vai dando o título para o Palmeiras. Mas tem muito jogo pela frente. Em cobrança do Ian. Ele já olha para a grande área. Retarda um pouco. Espera o melhor posicionamento dos seus companheiros. Saga da ponte muito bem posicionada. Ian ergueu os braços. Você pode ver aí, né? Partiu o Ian. Pé esquerdo. Toque de cabeça para trás. Foi do Léo Paulino. Sobe a zaga e tira. Matheus Bahia. Colocou de primeira para o meio da área. Subiu a zaga. Ainda o time da ponte com ela. À espera de um bom contra-ataque o time de Campinas. Mas o Palmeiras sabendo disso já dá o combate no setor intermediário. Evita a ação ofensiva na ponte preta. Gingou bem agora o Augusto, hein? Zagueirão. É liso o garoto, rapaz. Bola de novo mais atrás no campo de defesa. 17 minutos 0 a 0. Pedrão. Já avança para o campo de ataque o zagueiro do Palmeiras. Explora bem o lado direito. Ian faz o giro de corpo. Só a característica. Léo Paulino devolveu para o Ian. Escapou. Olha o Léo Passos na hora da devolução. Saiu errado. Léo Paulino de novo. Olhou para a área. Cruzou a meia altura. A zaga tirou. Emerson sobe de cabeça. Jogo quente. O Palmeiras muito intenso no campo de ataque. Matheus Bahia já cobrou. José Aldo. Jogou no meio. Boa a bola com o Matheus Neres. Que abertura que ele fez. Agora na direita com o Johnny. O Heitor chegou. Deu o combate. Mesmo assim a sobra do Palmeiras. Johnny. Olhou para a área. Não tinha ninguém muito bem posicionado. Ele reinicia todo o jogo com o Pedrão. Como trabalha também a posse de bola na zaga do Palmeiras. Agora a inversão não saiu legal. Deu de graça. Se manda a Ponte Preta. Olha o Emerson. Como escapa bem. Augusto chegou. Dividiu. Ganhou na primeira. Ganhou na segunda. Aí no último toque foi do time da Ponte Preta. Realmente está faltando uma saída perfeita para esse time da Ponte Preta. Até os 18 minutos. A gente pode dizer que praticamente só deu Palmeiras. Assustando a meta do Ivan. A Ponte pouco atacou, né Gabi? É verdade Raoni. Isso por conta da imposição que o Palmeiras faz. O Palmeiras dita o ritmo do jogo nesse momento. Consegue trabalhar bem a bola com seus laterais bem avançados. Hoje o Johnny substituindo o Mailton não sobe tanto. Mas com a chegada do Léo Paulino pelo meio. A equipe do Palmeiras ganha mais um jogador nessa chegada mais forte. Também por aquele setor. E ali atrás ficam praticamente só os três. O Matheus Neres apoiado pelo Pedrão e o Augusto. O resto do time inteiro do Palmeiras lá na frente. E vem o Palmeiras de novo, o Johnny. Levou na direita, olhou para a área. Ficou pedindo na sua frente o Ian, já dominou. Traz para o pé canhoto, escapa bem. Abre um clarão pelo setor intermediário da Ponte. Olha que tabela boa do Ian, escapou. Rolou com o José Aldo, deu break. Aí perdeu um pouco de tempo dela. Ficou de frente para o gol, mas numa situação difícil. Aí teve que ficar de costas para o lance. Bem marcado, escapa bem. Tem opção de passe. Léo Paulino tentou um três dedos. Nela, a arbitragem parou e marcou. É falta para o Palmeiras. Falta de longa distância. Mas pode levar muito perigo à meta do goleiro Ivan. O Ivan sabe disso. E aí três jogadores do Palmeiras chegando para conversar. Arbitragem, você vê com a gente aí. Pedindo calma, eu vou autorizar. Calma, menino. E a Ponte Preta formando a sua barreira. O primeiro homem ali é o Matheus. Palmeiras. Diga, Felipe. Ordem do Leandro Zago, claramente, para depois dessa falta. Para que a Ponte suba a sua linha de marcação. Para que não sofra essa pressão do Palmeiras. Sentindo que o Palmeiras, é claro, está com mais volúpia. E a Ponte não consegue sair para o jogo. Falta para o Palmeiras. A torcida do Palmeiras apoiando bastante. Marcando presença aqui no Pacaembu. E você curtindo com a gente. Uma audiência enorme. Você ligado na nossa transmissão. Você espalhado pelo mundo. Curtindo o Palmeiras e Ponte. A decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Falta para o Palmeiras. Vem vendendo aí para a meta do Ivan. Já autorizou o árbitro. José Aldo partiu. Deu uma bomba ao Ivan. Espalma para a linha de fundo. Aquela bola perigosa, né? Que o goleiro fica esperando. O que a bola vai fazer? Vem para cá, vai para lá, vai para baixo, vai para cima. E ele foi e fez uma defesa sensacional. Escanteio para o Palmeiras. José Aldo vai na bola. Não tem lá muita. Presta o José Aldo. Começa aqui, parte pelo lado esquerdo do campo de ataque. Palmeiras neste momento com quatro jogadores efetivamente dentro da grande área da ponte. Vai, José Aldo. Vem erguida de bola. Arbitragem já autorizou. Ele preferiu sair jogando mais atrás. Matheus Bahia. Agora sim pegou a distância certa. O cruzamento para o Pedrão. Aí ele pegou na orelha da bola. Não foi daquela maneira perfeita o toque de cabeça. Mais uma vez pela linha de fundo. E a orientação do técnico da ponte preta, Gabi. E coberto de razão, não é mesmo? Coberto de razão. Subiu um pouquinho mais a ponte. A ponte está jogando muito perto da sua grande área. E não consegue essa chegada no ataque. Ainda não teve uma grande oportunidade ali na frente. E os jogadores muito mais concentrados em fazer a marcação do que sair no ataque. Como eu citei agora há pouco, o Palmeiras impõe isso. Mas a ponte tem que tentar se impor também nesse momento. Avançar um pouquinho suas linhas. Pressionar também a saída de bola do Palmeiras. Que tem tido facilidade para essa troca de passes. A chegada no ataque. E agora um lance ali mais duro, não é mesmo, Felipe Navarro? Um jogador da ponte está caído. Um jogador do Palmeiras. Houve um choque ali. Não sei nem se bateram cabeça. É isso mesmo? Aparentemente sim, Raoni. O árbitro da partida já solicitou que o médico das duas equipes fossem ali para fazer o atendimento. Parece um choque de cabeça entre os dois jogadores. A gente não conseguiu identificar exatamente quem foi. Eu já te falo quem está envolvido aí nesse lance. Você reveu o lance. Quem estava envolvido ali era o Emerson. Olha como ele subiu. Aparentemente parece ser o Tiaguinho, o jogador da ponte. Ele vai saindo aí. E o Matheus Bahia do time do Palmeiras. Confirma, é isso mesmo. Matheus Bahia e Tiaguinho. Os dois jogadores. Os jogadores aproveitam para tomar aquela aguinha. Dar aquela reidratada. Até que não está um tempo tão quente assim, né, Gabi? Não está um tempo que esteja atrapalhada essa parte tão física, se assim podemos dizer. Não, está um tempo bem agradável, né, para jogar. As duas equipes até desempenhando aí o bom futebol, trabalhando bem a bola. E acho que o calor hoje não vai ser um problema como pode ter sido na semana passada. Estava muito quente lá em Americana. Então acredito que o ritmo do jogo vai ser intenso até os minutos finais. Realmente estava um calor. Lá na cidade de Americana. E aí lá foi um a um jogo de ida. Veio o Palmeiras. De novo a abertura na esquerda. O uso abusivo dos laterais. Esse é o jogo do Palmeiras. Agora não deu muito certo. Ela acabou saindo pela linha lateral. Posse de bola para o time da ponte. A nossa audiência crescendo cada vez mais. Você ligadaço com a gente aí? Curta a nossa transmissão. Comente. Compartilha. Espalha os amigos. Você está torcendo para quem? Para a ponte? Está torcendo para o Palmeiras? O que você está achando aí do jogo envolvendo essas duas forças do estado de São Paulo? Vem o Palmeiras. Passa a frente e tira a zaga da ponte. Quem sabe agora a ponte consegue armar o contra-ataque. Heitor. Entregou a frente com o Matheus Rodrigues. Volta o jogo. Um jogo de segurança com o Reinaldo que já abre com o Anderson. Anderson atuando mais pelo lado direito. Já levantou. Sobe a zaga de cabeça. Retomada do Palmeiras. Olha o Palmeiras como se arma agora com o Léo Passos. Aí deu uma exagerada no passe. O Eberson apareceu para retomar. Volta para o Palmeiras. Pedrão de cabeça. José Aldo fez o domínio. E acabou pegando no braço do Camisa 10 do Palmeiras. A arbitragem vai parar. Vai conversar com ele. Tudo certo. 24 minutos. 24 minutos de muita movimentação. E você curtindo tudo aqui na FPF TV. Segue 0 a 0. Mas já tivemos um ataque do Palmeiras perigoso. Ivan participando bastante. Goleiro da ponte. Ponte Preta tentando armar o seu contra-ataque. Também se segurando. Jogo movimentadíssimo no Pacaembu. O Eberson vai para a cobrança de lateral. Diga Felipe. Só para lembrar que essa é a primeira oportunidade que a Ponte Preta vai ter que reverter o resultado por conta da sua campanha. O Palmeiras na última rodada, nas semifinais, conseguiu passar a Ponte Preta no aproveitamento. E agora joga por dois resultados iguais. Diferente de tudo que a Ponte havia passado até então no Campeonato Paulista Sub-20. Informação muito importante. Por isso a Ponte Preta tem que atacar. E agora tem uma real chance. Cobrança de escanteio. Vem para a área o Reinaldo. Vem para a área o Anderson. Regino se posiciona também. É cobrança de escanteio. Vem a Ponte Preta. Time de Campinas todo dentro da grande área. A bola veio ao meio. A altura a zaga tira. Rebote vai ser da ponte. A bola ajeitada. A frente perdeu o domínio de bola. Ainda tenta sair o Palmeiras. O Paulino. Johnny. Faz a ligação rápido. Uma boa bola. A zaga da ponte muito bem postada. Consegue fazer o corte. Lateral para a equipe do Palmeiras. Lado direito. Johnny. Joga com o Pedrão. Abre do lado esquerdo. Ele está no campo de defesa. Augusto. Capitão palmeirense no jogo. Ergueu a cabeça. Viu na direita o Ian. Tentou forçar. Subiu a zaga para fazer o corte. Lateral para o Palmeiras. Johnny. Já faz a cobrança. Matheus Neres. Domina o Palmeiras. O setor de meio campo vai criando as chances. Ian. Trouxe para a canhota. Clareou. Cruzou. Ela veio direto no gol. O Ivan fez a defesa. Gabi. 26 minutos. Análise do jogo até o momento. Até o momento o Palmeiras com mais posse de bola. Conseguindo trabalhar com mais qualidade. Trocar mais passes. E a ponte preta se preocupando bastante com a marcação. E buscando o contra-golpe. Quando a ponte não tem a bola. Joga num 4-4-2. Para fechar a casinha. E evitar que o Palmeiras consiga encontrar esses espaços. E quando tem a bola nos pés. Aí sim. Fica com três jogadores atrás. Sai um pouco mais com os laterais. Principalmente com o Heitor. Que tem que ser um jogador um pouco mais explorado. É um jogador que tem um poder ofensivo muito bom. Pode ajudar nessa chegada. Para maior aproximação também dos atletas de linha de frente. Olha a ponte pressionando a saída do Palmeiras. Pedrão deu um passe. Agora contou com uma sorte danada. Chega a zaga da ponte. Faz o corte. Olha o Palmeiras como o time da ponte. Na verdade retoma e sai para o contra-ataque. Tiaguinho. A inversão foi muito forte. Sai bem do gol Daniel Fusato. E faz a defesa. Já sai jogando pelo meio. Vem com ela. Matheus Neres. Jogou com o Ian. Escapou bem. Passe curto na esquerda com o Fernando. Se manda o Fernando. Aí bloqueado. Teve que dar um tapinha de calcanhar. Sensacional. Matheus Bahia. Rolou atrás. Olha o Ian. Tentou fazer o giro. Para escapar da zaga. Perdeu um pouco a posse de bola. Ainda retoma o Palmeiras. Matheus Neres. Com o Johnny na direita. Se manda o lateral direito do Palmeiras. Léo Paulino. Rolou com José Aldo dentro da área. Vai de pé canhoto. Rolou no meio. Léo Passos. Clareou. Para bater. Ainda tentou um toquinho de bico. E ajeitar para o Fernando. Ele acabou errando. O Palmeiras vai para cima. O passe com o Fernando dentro da área. Pé esquerdo travado na hora certa. Zaga da ponte também está ligada. Não dá espaço. Um jogo de pura força física. Força tática. Técnica. Jogadores ligadaços na partida. Augusto. José Aldo deixou. Matheus Bahia cruzou. Fechado. Sobe a zaga para cortar. Johnny deu uma casquinha nela. Deu certo. Léo Paulino. Matheus Neres deixou escapar. E a ponte retoma. Vem o time da ponte preta. Boa. Abertura do lado esquerdo. Quem sabe agora com o Matheus Rodrigues. Avançou. E joga na direita. Muito forte para o Tiaguinho. Tiaguinho até elogiou o companheiro pela tentativa. Mas a bola acabou saindo. Você vê o Tiaguinho voltando aí. Já se recompondo. Ainda no campo de ataque. 29 minutos 0 a 0. Você curtindo tudo com a FPF TV. Esse é o meu jogo. Um grande jogo. Uma grande decisão desses dois times. Palmeiras e ponte. Melhores campanhas no campeonato estadual. Mostrando o futebol de muita qualidade. Premiados, é claro. Com a vaga na grande decisão. Lembrando o jogo de ida foi 1 a 1. O jogo que aconteceu na cidade americana. Augusto. Deu toque. Foi muito forte também. Ela vai saindo pela linha de fundo. Caiu um pouquinho o ímpeto do Palmeiras, Gabi? É natural, né? Diminuir um pouquinho o ritmo, né? O Palmeiras começou muito acelerado. Trocando muitos passes. E depois também a ponte conseguiu se ajeitar um pouco mais ali na marcação. E diminuiu esses espaços. Mas num determinado momento, né? Vamos chegando aí aos 30 minutos. É natural que o ritmo diminua um pouquinho pro final do primeiro tempo, né? As equipes fiquem um pouco mais cautelosas. E também pra segurar o gasto pro segundo tempo. Se precisar ali. O Palmeiras nesse momento vai conquistando o resultado que vai dando título pra equipe. Que hoje é mandante, né? Aqui no Pacaembu. Mas ainda precisa guardar um pouquinho por um segundo tempo. Pensar um pouco aí que tem muitos minutos pela frente pra finalizar essa partida. Realmente tem muito jogo pela frente. Ian. Deu o breque na jogada. Arbou mais atrás. Matheus Neres. Olha o passo como sai legal. Léo Paulino abre na direita. Lá vai o Johnny. Tenta jogar individual. O Heitor fechou espaço na bola. Segundo a arbitragem. E é lateral pro time da Ponte Preta. Léo Paulino ficou ali discutindo. Queria posse de bola. O juiz acabou marcando posse de bola pro time da Ponte. Lateral para a Ponte Preta. 31 minutos. Apenas o primeiro tempo. Enfim, o grande dia. A decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Pedrão e Yuri, viu, Rony? Os dois estão trocando umas farpas aqui. E aí, menino. Calma, meninos. Calma. Vem com ela, Augusto. Voltando o jogo com Daniel Fusato. Já vai levando pro time do Palmeiras. Abriu na direita. Ian. Colocou a redonda no peito. Colocou no gramado de novo. Deu certo a trama. Johnny. Léo Paulino. Abre a bola na esquerda. O Matheus Bahia tocou, mas foi pra trás. Aí o Fernando saiu pra brigar. O juiz já tá parando e marcando. Falta pro time do Palmeiras. Também é um duelo interessante na esquerda aí. Entre o Matheus Bahia e o Emerson. Emerson do lado direito, é claro, da Ponte Preta. Diga aí, Felipe. Eu informei que a Ponte Preta só não marcou gols fora de casa em uma oportunidade. Já o Palmeiras não marcou gols no campeonato em todos os jogos, tanto dentro quanto fora, em apenas uma oportunidade. O jogo contra o Corinthians na Arena Barueri na primeira fase. De lá pra cá, gols em todos os jogos do Alve Verde. E é cobrança de falta para o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras dentro da área. Dois jogadores do Palmeiras conversam próximo da bola. Vem bola na área do time da Ponte. Vai todo o time do Palmeiras. 32 minutos. Cobrança veio forte. O toque de cabeça, ela foi pra trás. Mas o Bandeirinha já tá marcando ali. Não sei se foi uma falta de ataque ou impedimento na cobrança. Mas já parou e marcou, marcou. O impedimento do ataque do Palmeiras. 32 minutos. O goleiro faz a cobrança. A zaga do Palmeiras tira meio que esquisito. Ela ganha altura. O Daniel Fusato não brinca em serviço. Dá um soco nela. Ian, no campo de defesa. Foi brincar, brincou. Saiu legal. E vai numa velocidade, numa habilidade sensacional. De três dedos com o Léo Passos. O Léo Passos tá na frente, tá na área. Foi tocado e é pênalti. Penalidade máxima para o Palmeiras aos 33 minutos. Ainda tivemos o cartão amarelo para o jogador da Ponte Preta. Um lance que começou numa genialidade do Ian no campo de defesa. Depois ele deu um passe de três dedos. E deu para sentir que até a trajetória da bola enganou o jogador da Ponte. Que cometeu a penalidade indiscutível, né, Gabi? É, Raoni. E que jogadaça do Ian. Foi muito bem, né? Deu passe. Mas na leitura do Léo Passos, que o Léo deu o toque para o Ian, indicando que passaria por ali. E aí, o Ian dá um tapa de canhota. Essa bola cai nos pés do Léo Passos. E a penalidade, onde a Ponte nem reclamou nesse momento, né? Agora o José Aldo ali na bola tem a oportunidade de colocar a equipe do Palmeiras na frente. Cobrança aí para a equipe do Palmeiras. Cartão amarelo? Anderson. Foi para o Anderson, né? O camisa de número três da Ponte. O Anderson, que levou cartão amarelo. É cobrança de pênalti para o Palmeiras. Vem para a bola o José Aldo. Há uns 34 minutos ele tem a oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem. Nessa disputa pelo título para o lado verde. Vai para a cobrança. O José Aldo. Concentrado. Autoriza o árbitro. Ele contra o goleiro Ivan. José Aldo. Na calma. O Ivan também. Quem vence esse duelo. Já autorizou o árbitro. Demora um pouquinho o José Aldo. Ele vai de pé direito. Passos lentos. Bateu! Gol! Ando Palmeiras no Pacaembu. Bateu com maestria. No capricho. No capricho. Ela morreu no canto esquerdo do Ivan que pulou para o lado direito. Que calma garoto. Que tranquilidade é essa. Digna de gente grande. José Aldo marca o primeiro do jogo. O primeiro do Palmeiras que amplia essa vantagem que já existia para esse confronto decisivo. Gabi. Que cobrança desse menino. Que cobrança. Frieza. Desloca ali o goleiro que escolhe o lado direito dele para pular. E o Aldo bate no cantinho oposto. Bem no cantinho mesmo. A bola devagar rente ali a rede. E marca um belo gol para a equipe do Palmeiras. Pênalti muito bem cobrado pelo camisa número 10. Que é uma das peças fundamentais para articular essa equipe. Agora teve toda a frieza do mundo nesse Pacaembu cheio. Para colocar a equipe do Palmeiras na frente. A festa da equipe do Palmeiras daqui a pouquinho. Até o Felipe Navarro fala para a gente como foi essa festa. Porque desce a ponte. Tiaguinho cruzou no segundo poste. Chega a zaga para cortar. A ponte vai para o Camboriataque. Emerson. Vai para a linha de fundo. Por baixo. Fernando tira. Lateral para a equipe da ponte. Ponte Preta vai com tudo. Em busca do empate. Levantamento na área. O juiz acaba marcando a falta. E o detalhe da comemoração dos jogadores do Palmeiras. Uma festa danada, né Felipe Navarro? Uma festa danada. Conforme a gente havia dito. O Palmeiras não marcou gols em apenas uma partida desse campeonato. E na grande decisão seguiu esse mesmo ritmo. O Palmeiras marcou com o José Aldo. O nono gol dele nesse campeonato paulista sub-20. A questão agora é bem simples. O Palmeiras joga pelo empate. E a ponte só será campeã caso vire o jogo aqui no estádio do Pacaembu. Raoni. Um grande jogo que você acompanha tudo aqui com a FPF TV. Um jogo com cenários sensacionais. Grandes defesas. Grandes lances. E agora também uma grande cobrança de penalidade. 1x0 para o time do Palmeiras. Mas a ponte está viva. A ponte tem muita raça. Muita habilidade também. Vai em busca desse empate. E o Palmeiras sabe disso. Por isso essa preocupação no trabalho de bola. Pedrão. Já faz o levantamento tentando. O veloz e habilidoso Ian. Chegou a zaga para cortar. Yuri subiu de cabeça. A abertragem está parando. Porque o Yuri estava voltando. Uma situação de impedimento. E agora para a ponte preta também é importante acalmar os ânimos. Não pode deixar os ânimos a flor da pele. É uma desvantagem. A gente sabe. Mas a ponte tem muita qualidade. Tem qualidade sim Raoni. Mas precisa jogar um pouquinho mais. É um time que está muito preso na marcação. Precisa ter um pouquinho mais de liberação ali do José Ricardo. Para articular mais as jogadas. Ele é um dos jogadores que ajuda bastante ali na frente. Mas que está marcando muito. Com bastante responsabilidade ali no meio. Para evitar que o Palmeiras chegue. Vai Raoni. Olha o Johnny. Levantou. Aberto. O Léo Passos vai subir contra a marcação. Melhor para a zaga. Rebote do Fernando. Cara, a marcação do Emerson. O Emerson fecha o espaço. O Fernando voltou com o Matheus Bahia. Já escapou. Devolveu no Fernando. Tabelinha. Devolução para o Fernando. Vai arriscar o chute. Desvia na zaga. Torcida até aplaudiu. A boa tabelinha do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Matheus Bahia na cobrança. Tomou distância. Vai levantar a bola curtinha. José Aldo. Está sozinho José Aldo. Cruzou fechado. Sobe a zaga e tira. Léo Passos divide. Chega para ajudar a defesa do José Ricardo. Camisa 10 da ponte. Arbitragem acabou marcando. Ainda a posse de bola para o time da ponte preta. 39 minutos deste primeiro tempo. Recheado de emoções. Você se liga aqui na FPF TV. Tem um intervalo diferente. Interativo. Também que você participa com a gente. Claro, com os melhores momentos. Você curtindo sempre informação de qualidade aqui na FPF TV. A gente acabou marcando novamente falta do ataque da ponte. A festa do torcedor do Palmeiras. Você conferindo. Torcedor do Palmeiras fazendo a festa no Pacaembu. Daniel Fusato vai para a cobrança. Sem nenhuma pressa. Ligação de um campo ao outro. Sobe a zaga e afasta. Aí está faltando o toque para o time da ponte. Rifando a bola o Palmeiras recebe de graça. Léo Paulino. Abriu com o Ian. Olha como ele é habilidoso. Olha como é liso esse garoto. Olho nele, hein? Matheus Neres abre na esquerda. Matheus Bahia. Correu, correu. Ela acabou saindo. Na cobrança do time da ponte preta. 1 a 0 para o Palmeiras. Entre as pernas, Emerson. Na zona perigosa ali. Ele ainda contou com a sorte que o juiz marcou falta no seu companheiro de equipe. Falta para a ponte preta. Agradecer você pela audiência. Que audiência sensacional. Você participando, compartilhando, espalhando aos amigos. Chega mais. É a decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Aí o Palmeiras retomando aos trancos e barrancos. A ponte consegue de novo a posse de bola. Tiaguinho. Vai na velocidade. Entrou na área. Bateu para o gol. Desviou no Pedrão. Parou. Fechou o espaço. E é escanteio para a ponte. Tiaguinho. Cobrou rápido com o Heitor. Olhou para a área. Tentou jogar no individual. Escapou. Vai de pé direito. Desvia na zaga. Ainda a ponte no rebote. Não sai legal o passe. Aí o Heitor passa pelo Leandro Zago. Pede desculpas. É aquele momento, né, Gabi? Da certa tranquilidade. Uma bola parada. Todo mundo se apresentando para a ponte. E não sai com efetividade a jogada. A gente pode ver agora há pouco. É desperdiçada, né? A ponte um pouquinho nervosa agora, né? Sabe que não poderia ter tomado esse gol. Porque fica ainda mais complicada a situação para reverter. Lembrando que o Palmeiras tem a vantagem. Por conta da melhor campanha na primeira fase. Com dois resultados iguais. Então, mesmo se a ponte empatar, sai daqui o Palmeiras campeão. A ponte precisa virar o jogo. Uma vitória simples garante. Isso deixa o time, com certeza, mais nervoso e mais preocupado nesse momento. E vem o Palmeiras de novo, hein? Vem o Palmeiras. Augusto. A abertura era com o Ian. Chega a marcação no meio do caminho para atirar. Léo Paulino. Olha como o Palmeiras sabe da importância da posse de bola. E não tem a vergonha de reiniciar as jogadas com tranquilidade. Daniel Fusato. Sobe o Emerson. Uma vontade danada. Giz vai marcar lateral para o time do Palmeiras. Matheus Bahia. Já cobrou. Ela chega no meio. Matheus Neres voltou com Augusto. Que volta com Matheus Neres. Ele abre na esquerda. Uma ótima bola com o Fernando. Vai para o lado do Canhoto. Pedalou. Escapou bem. Rolou para o meio. José Aldo. Abre na direita com o Johnny. Pode chegar até batendo. Ele levou para o meio da área de pé. Canhoto. Grande defesa do Ivan. Esse goleiro da ponte, Preta. Pega demais. Mais uma grande intervenção do goleirão da ponte. Você rever o Johnny foi. Na ousadia. E aí, alegria. Ele bateu. De pé, Canhoto. O goleiro fez a defesa. Matheus Bahia levantou na área. Toque para trás. Fernando deixou para o Léo Passos. Rolou com José Aldo. Disparou no meio do caminho. Tinha a zaga. Palmeiras tenta voltar o jogo. E quem se apresentou foi o Ian, rapaz. Saiu da grande área e voltou o jogo. Daniel Fusato. Abriu na esquerda. E não é que deu certo? Matheus Neres. Volta com Fusato. 43. Quase 43 e meio. O levantamento, na verdade, ele rifou a bola. O Heitor do outro lado dá resposta. E deu certo o toque de cabeça, hein? Que boa a bola do Regino. Agora o Tiaguinho joga na frente. O Pedrão vai disputar. Colocou o corpo à frente. Ele contra o Yuri. Ganhou e jogou pela linha lateral. Torcida aplaudiu. Gostou do trabalho simples do Pedrão. E já vai aos poucos também caindo na graça do torcedor palmeirense. Tiaguinho. Chegou o Johnny chutando em cima do Tiaguinho. Quase 44, Gabi. Dá pra fazer aquele resumão e até um destaque desse primeiro tempo? Dá sim, Raoni. Palmeiras bem melhor nessa primeira etapa. A Ponte tendo muita dificuldade de trocar três passes. Apostando um pouquinho mais aí na bola longa. Mas o Yuri muito isolado lá na frente. Brigando com os dois zagueiros do Palmeiras. Onde a defesa do Palmeiras vai levando a vantagem, né? O Fusato não precisou trabalhar durante o primeiro tempo inteiro. Já o Ivan teve muito trabalho durante essa primeira etapa. Fez boas defesas. Não conseguiu defender o pênalti bem convertido pelo José Aldo. Mas pra mim, destaque pro Palmeiras que consegue trabalhar muito bem a bola. Com toques rápidos, surpreendentes. Muito dinamismo na partida. Impondo seu ritmo pra cima da Ponte Preta que não consegue desenvolver o seu jogo. Dois já cresce. Mais dois. 44 minutos. Agradecer realmente todo mundo que tá aí curtindo a nossa transmissão. Audiência sensacional. Você chegando cada vez mais com a gente aí. Participe do nosso intervalo. A gente vai comentar bastante. Conversar com quem tá assistindo a nossa transmissão via Facebook. Essa transmissão diferente, interativa. Promovida aqui pela FPF TV. Levantamento do time Ponte Preta no Sobe Azaga. Ponte Preta tenta retomar. O Juiz já tá parando, marcando uma falta para o Palmeiras. 45 minutos. Você curtindo a nossa transmissão direto do Pacaembu. É a grande decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Ponte Preta e Palmeiras. Palmeiras e Ponte Preta. Pedrão vai pra cobrança. Jogo curto. Matheus Neres. José Aldo. Boa bola. Voltou de novo na direita com o Johnny. Ela chega novamente ao José Aldo. Boa bola com o Fernando. Tá de frente. Rolou na área. Olha o Léo Passos. O Ivan faz grande defesa. Este goleiro da Ponte Preta mais uma vez aparece, forma uma barreira e evita o gol do Léo Passos. Você revela o Léo Passos. Tocou de canhota. O Ivan fez o fundamento de saída de maneira perfeita. Pode ser o goleiro titular da Ponte ano que vem, viu, Rony? Aí é informação. Ainda existe a expectativa se o Aranha fica ou não pra próxima temporada. A possibilidade de ele ser titular. Vem de novo o Palmeiras. Chute pro meio da área. Tirou esquisito na zaga. Ainda a Ponte Preta tentando sair pro jogo. E a bola acaba saindo pela linha lateral. 46 e meio vai acabar o primeiro tempo. Você fica com a gente aqui na FPF TV. Temos um intervalo com os melhores momentos, informações. Nossa reportagem aí com o Felipe Navarro trazendo tudo direto ali do campo, do estádio do Pacaembu. Você curtindo tudo com a gente. E foi só falar. A arbitragem já aproveitou e encerrou o primeiro tempo. De muitos aplausos, é claro. Do lado do torcedor palmeirense, o torcedor da Ponte um pouco preocupado, mas tem muita bola pra rolar. Muito jogo pra acontecer ainda. Temos o segundo tempo pra você ligado aqui na FPF TV. Os dois times saindo de campo. Nossa reportagem daqui a pouquinho traz informações pra nós aqui na nossa transmissão. Você curtiu o primeiro tempo muito movimentado e de grandes lances. E o Felipe Navarro. Já tem gente ao seu lado aí, né Felipe? Quem está ao seu lado? Exatamente. O cara que marcou o gol e por enquanto vai decidindo o Campeonato Paulista Sub-20, José Aldo. Nove gols nessa competição. E a gente quer saber de onde saiu essa frieza ali pra um momento tão decisivo de você cobrar o penalti com tanta categoria. Ah, eu treino assim, né? Desde que a gente começou a treinar, que eu cheguei no Palmeiras, eu sempre bato assim. Isso é fruto de treinamento. Graças a Deus, pude fazer o gol ali pra aumentar a nossa vantagem. Como é que fica o jogador quando ele vê o estádio com um número bacana de torcedores, encarar uma situação como essa tão interessante? Ah, é só dar mais vontade pra gente, né? A gente já vem com a motivação de casa que tá dentro de nós e o torcedor, essa torcida maravilhosa aí, só agrega aí na nossa vontade e na nossa qualidade. Postura pra segunda etapa, Palmeiras muda alguma coisa? Ah, vamos ver aí que o professor vai passar pra gente aí. Mas é continuar do mesmo jeito, impor o ritmo aí e ficar esperto no contra-ataque. Pra sair com o título. Tá certo. Tá aí José Aldo, camisa 10 da equipe do Palmeiras. Marcou nove gols nesse Campeonato Paulista Sub-20. O pessoal da ponte passou rapidinho, o Yuri também. Mais uma vez não quis conversar, tá um pouco nervoso por conta desse primeiro tempo. O Palmeiras joga pelo empate agora na segunda etapa. A ponte preta vai ter que virar esse jogo, viu, Rony? Natural, né? Os jogadores da ponte um pouco nervosos. A gente sabe que é uma situação complicada, a ponte buscando esse título. Natural também os jogadores da ponte se preservarem um pouquinho. Irem rapidinho ali pro vestiário pra ter ciência aí das informações que o técnico Leandro Zago vai passar pra eles. Vide que agora a situação é um pouco mais diferente, se assim posso dizer. Já era um pouco diferente, agora tem mais diferença porque precisa virar esse placar nesse primeiro tempo movimentadíssimo, Gabi. Dá pra entender, né, o momento. A ponte preta precisa mais receber essa informação do treinador e tentar mudar um pouquinho ali o que vem acontecendo durante a partida do que a equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem consistência na defesa, trabalha bem pelo meio de campo. A entrada do Léo Paulino no meio deu uma boa mobilidade também pra esse meio de campo. E a equipe da ponte ficou com dificuldade pelo meio de campo bem povoado. O José Ricardo não consegue trabalhar essa bola pra colocar ela nas pontas com os jogadores de velocidade. Então, muitas bolas são despachadas pra frente buscando o Yuri que fica isolado e não consegue trabalhar muito bem. O técnico Leandro Zago já alternou as pontas, né, trabalhando com o Matheus de um lado, depois o Matheus alternando com o Tiaguinho. E mesmo assim, o time não conseguiu desenvolver ainda o seu futebol. Até agora, nesse primeiro tempo, não conseguiu mostrar muito do que a gente viu durante a temporada, né. Então, pra ponte, precisa realmente pensar um pouquinho melhor aí numa estratégia pra segunda etapa, porque precisa reverter esse placar. E no momento o Palmeiras, além de ter o placar favorável, é melhor. É melhor, e nós temos até os melhores momentos pra começar a rodar pra você aí, ligado no nosso intervalo aqui na FPF TV. Melhores momentos de um primeiro tempo emocionante. Não é nenhum exagero, que foi muito emocionante mesmo. Nos primeiros segundos já tivemos o Palmeiras indo pra cima. O goleiro da Ponte Preta, a gente destacava, falava de algumas peças. Até no finalzinho do primeiro tempo você destacou, é claro, o Palmeiras indo com mais volúpia. Mas o goleiro da Ponte Preta mostrando por que possivelmente terá oportunidades na equipe da Ponte Preta. Que infelizmente até caiu pra Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é uma vitrine pro Ivan agora, que é um ótimo goleiro, né Gabi? Fez grandes intervenções. Grande goleiro, né. O Ivan durante o campeonato mesmo fez grandes intervenções contra a equipe do Água Santa. Na semifinal fez uma partidaça no segundo jogo e vem crescendo durante o campeonato. Hoje, aqui nesse primeiro tempo, fundamental a atuação do Ivan pra que a Ponte não tivesse sua defesa furada mais uma vez. Porque o Ivan fez defesas importantíssimas, não conseguiu evitar o gol. Claro, muito bem cobrado na penalidade do José Aldo, mas foi fundamental pra evitar que tivesse mais gols nesse primeiro tempo. Ele fez duas defesas ali, pra mim, de altíssimo nível. Essa informação que o Felipe Navarro trouxe pra gente é pro torcedor observar também esse jogador que vem muito bem. Pra mim não seria nenhuma surpresa se ele assumisse aí a meta da Ponte no lugar do Aranha, sua Aranha não permanecer. Já temos então os melhores momentos pra você ligado com a gente, vai comentar, traçar todas as informações pra você. Se liga aí, ó. E não é nenhum exagero, como eu disse, o Palmeiras indo pra cima, usando muito o seu lado esquerdo, o Matheus Bahia com o Fernando. E esse trabalho do meio de campo do Palmeiras também é muito rápido, né. A Ponte tentou fazer a sua linha de defesa, mas ficou muito complicado. Palmeiras chegando já na área, você vendo aí o Palmeiras, como é muito rápida essa trama. E a gente, ao longo desse campeonato paulista, conseguimos notar isso, né, Gabi? É muito rápida essa transição do meio campo do Palmeiras pro ataque. Por isso que consagra tantas vezes o Léo Passos e o Fernando. É, o Palmeiras trabalha muito bem os dois tipos de transição. Transição defensiva e transição ofensiva. Quando o Palmeiras retoma essa posse de bola e sai pra transição ofensiva, chega muito rápido a uma situação de ataque. E quando precisa retomar o jogo também, quando a Ponte recupera a bola, a transição defensiva é muito veloz e o Palmeiras praticamente não sofreu sustos nesse primeiro tempo. Mas realmente, pra se destacar, essa transição ofensiva, porque o Palmeiras toca a bola muito rápido e chega com muita facilidade ali na frente, mesmo a Ponte se impondo bem, marcando muito firme, tentando diminuir os espaços. E aí, a penalidade máxima em cima do Léo Passos, que evidencia essa trama rápida, porque o Ian veio buscar a bola no campo de defesa, conseguiu o passe e a cobrança do José Aldo foi uma coisa, assim, fora do comum. Esses meninos são novos, mas já tivemos uma cobrança fantástica do Yuri e depois a cobrança do José Aldo. Que cobrança do José Aldo, goleiro de um lado, bola do outro, realmente foi de uma tranquilidade ímpar, né, Gabi? Muito tranquilo, muito bem, nem parece final de campeonato, Raoni. Chamou a responsabilidade, viu o Ivan, que era um grande goleiro, frente a frente, e falou, eu vou marcar. Deslocou o goleiro, ele optou por ir pelo lado direito, e o Aldo só rolou essa bola no canto oposto, marcando um belo gol. Você falou até, eu achei curioso, né, que existe golaço de pênalti? Existe sim, o Aldo fez um belo gol hoje, assim como o Yuri na semana passada, quando bateu muito bem a penalidade. E o Aldo, com toda essa tranquilidade mesmo, uma situação toda como essa, nervosismo, todo o controle de nervos que precisa ser feito, foi muito bem e colocou o Palmeiras com uma vantagem ainda maior nesse primeiro tempo. Ainda tivemos depois na sequência alguns lances aí, grandes oportunidades para o time do Palmeiras em outros contra-golpes, e mais uma vez aparecendo a figura do goleiro Ivan, o goleiro da Ponte Preta, que também é um dos destaques. Muita gente participou com a gente, uma audiência enorme, né, Gabi? A gente pede até desculpas, ó, não dá para mandar um recado na hora, mas depois a gente passa alguns recados. Muita gente mesmo, quero agradecer desde já você que está curtindo, desde o início da nossa transmissão, ou chegou agora, perdeu o primeiro tempo muito movimentado, mas tem a segunda etapa com grandes momentos aqui também, você não perde um só detalhe. E por isso, a gente vai mostrar de novo algumas peças que são destaques aí, do Palmeiras e da Ponte Preta. A gente vai começar de novo com o Palmeiras, mostrando o Ian, ele que foi o autor da jogada para a penalidade máxima em cima do Léo Passos, confere um pouquinho da história do Ian, grande joia do futebol palmeirense, aqui na FPF TV. Primeiramente, futebol é minha vida, né? Eu nasci em Alagoinhas, eu nasci de Alagoinhas, na Bahia, e o primeiro clube que eu fui foi a Vitória, da Bahia também, por meio de uma peneira que a Vitória realizou. Acho que, assim, os números que saíram foram que tinha mil jogadores nessa peneira, e eu fui o único que passei, e desde então eu fiquei no Vitória, até esse ano, até fevereiro, eu vim para cá para o Palmeiras. Minha primeira experiência lá fora da Bahia, assim, eu tive um clube novo, e eu estou muito feliz aqui. Quando a gente chega num clube assim primeiro, a gente sonha, né? Começa o sonho de ser jogador, acho que desde criancinha, todo mundo, todos os garotos, na maioria, tem esse sonho. E quando eu cheguei, a primeira competição, já que eu fui artilheiro, eu falei, opa, acho que vai dar, hein? A Ian é um atleta que eu conheço desde 11 anos, né? Eu falo que... E eu conheço a história dele, porque ele veio do Vitória, e da onde eu vim também, e fui eu que o trouxe agora, porque era um pedido do meu treinador, e a gente conseguiu trazer, muito técnico, agressivo, de gostar do drible, o atacante que gosta do drible, e olha para o gol. Então, eu sou um jogador que eu gosto mais de... Jogo na beirada, mas saindo mais flutuando. Tentar arrumar o jogo, chegar na área também, fazer gol. A gente tem que fazer gol, mas o passe também é importante, e é o que eu venho me destacando aqui, nesse Paulista, principalmente. A gente espera que ele dê esse resultado maior no profissional, que é o grande foco do nosso treinador. Muito bem, você curtiu as informações do Ian, joia do futebol do Palmeiras, e o Yuri, a esperança do futebol de Campinas, do lado da Ponte Preta. Confere aí a história do Yuri, o Camisa 9, Ponte Pretano. Cara, eu comecei bem pequeno, cara. Minha mãe me disse que desde criança eu já andava com a bola grandona na mão, assim, querendo jogar bola. E aos quatro anos de idade, lá em Nova Era, Minas Gerais, de onde eu sou, ela me colocou numa escolinha de futsal. E aí despertou meu interesse, eu sempre querendo mais, e ela me levando nos treinos. E aos sete anos de idade, eu já comecei a jogar no campo. Como eu sou do interior, querendo ou não, lá não tem muito acesso. Eu fui para a capital, não para morar, mas para jogar. Aí eu tive acesso ao Santa Tereza. Mas o bom é que naquele mesmo ano, eu tive a oportunidade de ir para o Cruzeiro. Aí eu passei três anos lá no Cruzeiro. E aconteceu que, como meu pai não tinha condição e tal, eu fui lá e tive que sair do Cruzeiro. Uma boa, eu fui jogar num time de base, chamado Gol Brasil, para disputar o Mineiro. Só que aí, o treinador da minha cidade, ele falou assim, Yuri, você precisa disputar o Mineiro. Esse time não vai disputar o ano que vem. Eu tinha saído do interior, fui para a capital. Depois ele me levou para o interior de novo. Acabou que a gente se destacou, foi o time do interior, vamos dizer, o campeão do interior, né? E a gente jogou contra o Atlético Mineiro, que estava na nossa chave, e eu me destaquei. Então, os caras do Atlético pediram para eu me apresentar, para ser jogador do Atlético Mineiro. Porém, alguns meses depois, eu fui mandado embora. Então, eu cheguei aqui em agosto de 2014, foi uma avaliação. Fiquei duas semanas de teste, trabalhei, trabalhei, consegui passar. E desde lá, vim me desenvolvendo até chegar onde eu estou hoje. E a gente viu no início, né? Que era um atleta ainda bem jovem, para a categoria, vindo de uma categoria sub-17 ainda, com bastante potencial pelo perfil, perfil físico, né? E o perfil de determinação nos treinamentos. E que tinha algumas coisas que deveriam ser aprimoradas, como todos os atletas têm, mas que tinha muito potencial. Ele começou a se destacar e fazer muitos gols já no Campeonato Paulista, no primeiro ano. E ele terminou o Campeonato Paulista com 16 gols. Depois a gente foi para o Rio Grande do Sul, na Copa Ipiranga. Ele fez mais dois gols, e depois mais nove na Copa São Paulo. E esse ano ele já tem 25 no Campeonato Paulista. Muito bem, você viu aí a história do Yuri, também essa joia do futebol da Ponte Preta, uma esperança para o ataque Ponte Pretana. E a gente vai bater aquele papo também com o Felipe Navarro, nosso repórter que está lá no gramado. Você pode curtir esses e outros vídeos, só vale lembrar, lá no canal da Federação Paulista no YouTube. É youtube.com.br Vamos lá, Felipe Navarro, você que está aí no gramado do Paulo Machado de Carvalho, queria que você passasse também para nós essas emoções. O torcedor do Palmeiras, é claro, está curtindo bastante, mas o time do Palmeiras em campo, o desempenho técnico foi muito elogiado ou não? O que você acha, Felipe Navarro, sua sensação aí de dentro do gramado? Exatamente, Rauninho. Aqui, direto do gramado do estádio Paulo Machado de Carvalho, uma oportunidade incrível. E quem vai ter uma oportunidade também espetacular é o Alisson. Vai entrar com a camisa 18, daqui a pouquinho ele vai entrar no lugar do Matheus Rodrigues, com a camisa 7 da Ponte Preta. O Alisson marcou 3 gols no último sábado, exatamente contra o Palmeiras, e decidiu a grande final do Campeonato Paulista Sub-17. Será que ele vai ser capaz de refazer essa mesma história agora no Campeonato Paulista Sub-20, Rauninho? É, não deixa de ser uma aposta. Mas é uma aposta com crivo aí que eu vou te falar. O menino sabe fazer gol. É importante porque a Ponte não está atacando com muita qualidade, Gabi. Não está. O Matheus até tentou desenvolver ali algumas jogadas, tinha responsabilidade de substituir o Gustavo hoje, mas não conseguiu tão bem muito por conta do que a Ponte desempenhou mesmo dentro de campo. A entrada do Alisson pode ser também por um fator dele estar com muita confiança, já que diante do Palmeiras no Sub-17, fez 3 gols para dar vitória em cima da equipe do Palmeiras, onde a Ponte foi campeã paulista. E pode ser uma aposta aí do Leandro Zago que venha a dar certo, né? É uma aposta sim, mas faz parte também do futebol você tentar se arriscar dessa forma. O Alisson vai ter oportunidade dele, vamos ver como vai aproveitar. Felipe Navarro chamou novamente. E só um detalhe, estava exatamente 1x0 o jogo para o Palmeiras antes de começar o segundo tempo, né? Está aí o detalhe, os dois times de volta ao gramado aqui do estádio Paulo Machado de Carvalho, nessa expectativa para a bola rolar no segundo tempo. Felipe Navarro trazendo informações, alteração do time da Ponte Preta. Palmeiras parece que não vai mexer ninguém, né, Felipe Navarro? Não, o Palmeiras voltando aí com os mesmos 11 que começaram a partida. Está certo, aí os dois times já em campo, você vai conferir aqui o segundo tempo com a gente aqui na FPF TV. Esse é o meu jogo. Ponte Preta e Palmeiras, você curtindo tudo conosco. Você que está chegando agora, perdeu um primeiro tempo emocionante. Um primeiro tempo muito movimentado, de muitas ações ofensivas, principalmente do Palmeiras. E agora vamos ver qual vai ser a postura da Ponte Preta. Confirmando, a Ponte Preta já tem uma alteração. Sai o Matheus Rodrigues com a 7, entra o Alisson com a 18, a alteração do time da Ponte Preta. Legal também destacar que o público marca presença no Pacaembu, hein? Torcida do Palmeiras em maior número, marcando presença. Confirmação aí da saída do Matheus Rodrigues para a entrada do Alisson, camisa 18. Bola vai voltar a rolar, você ligado com a gente. Saída do Palmeiras. É o tempo decisivo. Mais 45, aí é claro, um pouquinho mais de acréscimos. Vamos conhecer o campeão paulista da categoria sub-20, edição 2017. Campeonato que começou em maio último, reunindo 46 equipes. 46 equipes que tinham, é claro, como objetivo chegar nesta grande decisão aqui no Pacaembu. E as premiadas foram Ponte Preta e Palmeiras. Já desce o time da Ponte pelo lado esquerdo. Heitor levantou na área, o Pedrão cortou. Fernando ajudando o sistema defensivo, sai jogando rápido com Léo Passos. Matheus Neres. Bahia, né? Matheus Bahia que está com ela agora. De volta pelo meio, o time do Palmeiras trabalha a posse de bola. Fernando. Brigou contra a marcação, chegou o Emerson. Tirando tudo e mais um pouco, colocando pela linha lateral. Dica, Felipe. Detalhe do Matheus Bahia. Esse jogador vem treinando com a equipe profissional em muitas oportunidades e pode ser utilizado pelo técnico Roger na próxima temporada. É muito bem avaliado pela comissão técnica, tanto da categoria profissional, quanto das categorias de base do Palmeiras. Tá aí. Tem a possibilidade o Matheus Neres. Tem futebol para isso, Gabi? Matheus Bahia, desculpe. Camisa número 6? Tem sim. Bom jogador, né? Trabalhando muito bem ali na lateral esquerda. Hoje tendo uma função ainda mais importante de apoiar um pouco mais, já que o Mailton não tá em campo. Aí o Johnny fica um pouco mais e o Matheus Bahia acaba subindo pra fazer esse apoio e atacar junto com o Fernando. O que costuma não acontecer tanto, né? O Matheus acaba ficando um pouco mais recuado pra ajudar na marcação. Sobe, ajuda ali na parte ofensiva. Mas nem tanto quanto o Mailton. Hoje essa função se inverteu um pouquinho com a entrada do Johnny lá do lado direito. Veio o Palmeiras de novo. Emerson apareceu com uma volúpia tamanha. Ainda roubou a bola e sofreu a falta. Aí na sequência uma pequena discussão ali, mas já tá tudo certo. A saída será pro time da Ponte Preta. 1 a 0 para o Palmeiras. É o segundo tempo. Vou ser ligado na FPF TV. Esse é o meu jogo. Vem a ponte. Olha que chance tem a Ponte Preta de frente. O disparo pro gol. Desviou na marcação. O Heitor acabou chutando de pé direito. Que não é o bom. Desviou na zaga. A Ponte pressiona e vai em busca do seu gol de empate. Diga, Felipe. Detalhe da substituição do Alisson. Conversei rapidinho com o Leandro Zago. E ele falou. A gente precisa melhorar muito. Eu preciso do jogador que goste e queira fazer gols. E essa é uma característica do Alisson, segundo ele. Aí. Olha o Palmeiras chegando. E aí o juiz vai parar e marcar falta. E o Anderson já tem cartão. A arbitragem vai olhar pro zagueiro da ponte. Dá o segundo cartão amarelo. E está expulso o Anderson. Dois cartões amarelos. Está expulso o zagueiro da Ponte Preta. É claro, o Felipe Nabarro há pouco trouxe a informação. Conversou com o Leandro Zago. Agora o que passa na cabeça do treinador da Ponte Preta. Porque muda todo um esquema. O time da Ponte Preta precisando de gols. E agora tem um jogador a menos, Gabi. Agora complica bastante, né, Raoni. Perde um zagueiro que estava bem na partida, né. Apesar dele ter cometido o pênalti. É um jogador que dá bastante segurança ali atrás. Capitão. Trabalha firme. Diminui os espaços. Mas agora ali, quando ele tentou segurar essa bola, despachar ela. O Léo conseguiu tomar a frente. E aí, no momento, ele acaba cometendo a falta realmente pra cartão amarelo. Não tem nem o que discutir. Raoni recebe o segundo amarelo. E acaba sendo expulso, né. Um por conta do pênalti. E agora, também nesse lance de infelicidade, acaba cometendo a falta novamente no camisa número 9 do Palmeiras. E a Ponte fica numa situação bem complicada, perdendo esse zagueiro. Por hora, o Marquinhos vem pra zaga. Aí, a confirmação também do cartão vermelho. A Ponte Preta numa situação muito complicada, mas tem muito jogo. Futebol. Futebol é bom por isso. Tudo é possível. Falta pra equipe do Palmeiras. O Ivan agora há pouco na tela aí. Você viu o semblante do Ivan de preocupação. Olha o Palmeiras. José Aldo. Levantou na área. Sobe a zaga e afasta. Subiu e afastou. Mandou pela linha lateral. Lateral para a equipe da Ponte. Na verdade, desculpa. Para o Palmeiras, né. Lateral pelo lado esquerdo. Matheus Bahia. Toma a distância. Vai pra cobrança. Jogou fechado na área. Sobe a zaga da Ponte. Afasta. Aparece pra tentar ficar com ela o Alisson. Aí furou o jogador do Palmeiras. A torcida incentivou de novo. Conseguiu se recuperar o Augusto. Ponte Preta retoma. Tenta sair pro jogo. O Juiz para. Marca falta. E cartão amarelo para o Matheus Bahia. É isso mesmo, Felipe Navarro? É isso mesmo. Confirma aí. Camisa 6. Matheus Bahia recebendo cartão amarelo. Jogo que começa, o segundo tempo, começa com um aspecto de nervosismo, né, Gabi? Expulsão, cartão amarelo com menos de 5 minutos. É, começa um pouco nervoso, né? Ali o Anderson acaba cometendo o erro e recebe o cartão. É expulso. O Matheus Bahia na sequência chega atrasado, dá o carrinho e pega o jogador da equipe da ponte e recebe o cartão amarelo. Fica pendurado exatamente naquele setor onde entrou o Alisson, hein? Olha o Emerson chegando dentro da grande área. Bateu cruzado. E aí chegou a zaga pra afastar. Lamenta-se bastante o jogador da ponte preta. Emerson vai pra cobrança. Jogo rápido na linha de fundo. O Alisson colocou pra trás. Olha a ponte chegando. Olha o gol de empate pintando a batida. Foi muito fraca. Aí o Daniel Fusato fez bem o fundamento. E enfim, posso dizer que chegou a ponte preta, Gabi. Assustando o Daniel Fusato. Chegou a ponte preta, chegou pelo lado direito, né? Explorando justamente esse jogador que acabou de entrar. O Alisson coloca essa bola pro meio da área. Aí ajeitada pra trás. Mas a finalização foi fraquinha no meio do gol. O Fusato fez a defesa tranquila. Se segura agora a zaga da ponte. O Palmeiras retoma. Matheus Bahia chegou. Ladrão. Escapou. Bonito. Rolou com o Fernando aí. O Emerson chegou tirando a bola. É lateral para a equipe do Palmeiras. Apenas seis minutos. Já tudo isso no segundo tempo. Em cobrança de lateral com o Matheus Bahia. Matheus Neres. O Léo Paulino devolveu com o Matheus Neres. Que volta. O jogo com o Pedrão. Johnny. O Léo Paulino se apresenta de novo. Viu o espaço fechado. Voltou de novo com o Pedrão. Jogo de cautela. Volta com o Daniel Fusato. Já levanta a bola. Na direção do campo de ataque. Foi muito forte o passe. Ela acabou saindo pela linha lateral. Lateral pra ponte. Sobe de novo a marcação do time do Palmeiras. Mais um lateral para a ponte preta. Johnny. Diga, Felipe. Só uma correção. Na verdade, o Marquinhos fica na cabeça da área. E quem veio pra fazer esse complemento da defesa é o camisa 8. O Regino. Ele que tá voltando de suspensão hoje. Aí a alteração das peças do time da ponte graças à expulsão do Anderson. Zagueiro camisa 3. Da equipe de Campinas. Desce o Palmeiras de novo. José Aldo. Ao turno do gol que vai dando a vitória pro Palmeiras. A ponte pressiona. Retoma. E aí tem o contra-ataque à disposição. Era o Alisson que tava pedindo sozinho. A bola chegou nele. Levou. Encarou a marcação. Foi na direção da área. O José Aldo chega tirando. E põe a bola pela linha lateral. Era lateral para a equipe da Ponte Preta. Agora o Alisson estava sozinho pedindo bola. Era uma grande oportunidade pra Ponte Preta. O Juiz acabou ali aparentemente marcando escanteio. É escanteio pra Ponte. Ponte vai em busca do seu gol. Melhora. Vai pra cima mesmo com o jogador a menos. Vai pra cobrança o Thiaguinho. Vai de pé direito. Bateu aberto. Sobe pra cortar a zaga. O Juiz já tá parando e marcando a saída de bola. E agora no contra-ataque há pouco, né, Gabi? Tava sozinho o Alisson que acabou de entrar. Ele ficou pedindo a bola. E faltou uma certa visão de jogo pro ataque da Ponte Preta, não é mesmo? Foi. O Alisson tava sozinho na direita, né? E a tomada de decisão de colocar essa bola ali no Yuri não foi a melhor ali pelo meio, né? O Alisson poderia ter mais caminho pra percorrer, sendo que a Ponte saia com quatro jogadores contra três do Palmeiras. E mesmo assim o Palmeiras conseguiu com a recuperação do Aldo, nesse atraso do lance, colocar essa bola pela linha de fundo e evitar que a Ponte chegasse com mais superioridade numérica e com mais força lá na frente. E a Ponte gostando do jogo indo pra cima. Lançamento com o Yuri. Vai pra linha de fundo. Parou na frente da marcação. Tocou no meio da área. E o jogador da Ponte ficou pedindo alguma coisa ali. E a arbitragem deixou rolar. A Ponte desce de novo. Yuri tá de longe. Bola chega na direita. Uma boa bola com o Emerson. Domina próximo do bico da grande área. Faz o cruzamento. Olha a chance da Ponte. Ela tá viva ainda dentro da grande área. Chegou o chute do Tiaguinho. Vai pra fora. Faltou uma qualidade na hora de finalizar pro Tiaguinho. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Palmeiras. A Ponte chegando. Assustando a meta do Palmeiras. Você vê aí a orientação do jogador palmeirense. Porque a Ponte vai gostando do jogo. Dez minutos. Segundo tempo. Um a zero para a equipe do Palmeiras. E olha a estrutura agora da Ponte. Raoni. Que fica com quatro jogadores ali na linha de trás. Como bem destacou o Felipe Nabarro. Quem vai fazer essa função de zaga. É o Regino. Dois jogadores no meio. E três lá na frente. O Leandro Zago sabe que o momento é importante. Pra deixar esses três jogadores lá na frente. E precisa buscar o gol. Por isso não recua a equipe. Porque precisa de ofensividade. Precisa da presença desses jogadores. Também no setor ofensivo. E com isso ficar com dois jogadores só no meio. E três mais avançados. E agora a Ponte Preta tentou o lançamento. Foi muito forte. Agradecer você torcedor pela sua audiência. Impressionante. Muita gente participando. Curtindo a nossa transmissão. Estamos aí com um número sensacional né Gabi. Parabenizar todo mundo que está curtindo o nosso trabalho. Muita gente participando mesmo da nossa transmissão. Fica até difícil de mandar um só recado. Mas a gente vai mandar um rapidinho. Aí Gabi. Dá pra mandar um recado rapidinho? Vamos sim. Mari Prado Rodrigues está com a gente. José Francisco. Wilson Thiago. Maurício Bossi. Na torcida pelo Palmeiras. O Vitor Alves. E muita gente aqui que está mandando mensagem desde o comecinho. A gente não consegue acompanhar todas. Porque o jogo é muito bom. Muito movimentado. Mas quero deixar aí nosso agradecimento. Em nome de toda a Federação Paulista de Futebol. A gente está tentando concentrar o máximo aqui no jogo. Mas estamos acompanhando aqui aos pouquinhos né Raoni. E vamos que vamos. Olha isso o Palmeiras. Diga Felipe. José Aldo aí com a bola. Cartão amarelo para ele viu. Cartão amarelo para o José Aldo. Olha o Palmeiras. Chegando no ataque. Léo Passos tentou fazer a finta. Ficou ali. Perdido no lance. Melhor para a zaga. Então cartão amarelo. Desculpe. Para o José Aldo. Camisa de número 10. Segundo. Do Palmeiras no jogo. Se manda o Palmeiras. Johnny. Ian. Rola curtinho no meio. Léo Passos. Aí ficou esperando a bola. A zaga se antecipou. Vem o Palmeiras. Augusto. Retoma mais a posse de bola o Palmeiras. E vem com o Ian. Vai para cima. Clareou. Pé esquerdo. Ajeitou. Linda a finta no segundo aí. Perdeu para o terceiro. Ponte Preta tenta ir para o campo de ataque. Na base do lançamento. Foi muito forte. De novo. Proporciona a retomada de bola para o time do Palmeiras. Um grande jogo que você curte aqui na FBF TV. É a decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Daniel Fusato já sai jogando curto com Augusto. Devolve no meio. Se apresenta para o jogo. O Matheus Neres. Raul. Diga Felipe. Aquela informação bacana para a gente falar. Rapidinho porque desce o Palmeiras. Olha o José Aldo. Aí saiu do gol o Ivan. Pode complementar aí Felipe. Você viu o começo da jogada ali saindo com o Daniel Fusato e também o Augusto. Esses dois jogadores que pertencem à geração do Gabriel Jesus. Que teve aquela campanha tão importante no Campeonato Paulista Sub-17 de 2014. O Gabriel Jesus fez um número muito expansivo de gols naquela oportunidade. Tanto o Augusto quanto o Daniel Fusato. Os dois estavam naquela campanha naquele time. E são os remanescentes daquele time do Campeonato Paulista de 2014. O Palmeiras foi vice-campeão naquela oportunidade. Esse é o momento para esses dois jogadores conquistarem enfim o Campeonato Estadual pelo Palmeiras. Está aí a informação. Jogadores importantes dessa equipe do Palmeiras. Passe à frente. O Fernando vai brigar com o Emerson. A retomada deu certo. Olha o Fernando. Entrou na área. Pode pintar o segundo. Fundo e de maneira cirúrgica salvo o time da ponte. Foi o Regino que deu um toquinho sensacional. Tirando a oportunidade do segundo gol do Palmeiras. O gol do Fernando. Olha a recuperação. Olha o toque do Regino. Cirúrgico, Gabi. Perfeito. Na bola, né? Um perigo muito grande com o Fernando avançando nessa posição. E o Regino chegou bem. Recuperou bem. Deu um toquinho. Manda essa bola pela linha de fundo. Já cobrado o escanteio. Vem o Palmeiras. Matheus Bahia. Revolução para o José Aldo. Vem cobrança fechadinha. O toque. Olha o segundo. O toque do Augusto. Aí a arbitragem já está parando. Marcando o impedimento na ação ofensiva. Seria uma assistência do Pedrão. Aí você revê o toque do Pedrão. Aí neste momento o Augusto ficou à frente. Caracterizando aí que estava à frente no segundo toque. Serviu para reacender o Palmeiras no jogo esses dois lances, né, Gabi? Porque a ponte estava chegando mais. Estava chegando mais. Isso porque fez o que o Leandro Zago cobrava desde o primeiro tempo, né? Que era avançar um pouco mais as suas linhas e tentar pressionar o Palmeiras na saída de bola. Com isso a ponte conseguiu chegar um pouco mais ali na frente. Avançando um terceiro jogador também no ataque, que é a entrada do Alisson. Quando o time da ponte chega com a bola, chega com mais um jogador ali para apoiar. E agora o Palmeiras também consegue retomar aí o caminho do gol. Também a tranquilidade para trocar alguns passes. E por pouco não saiu um gol de assistência de zagueiro para zagueiro. Por pouco mesmo. E vem o Palmeiras. José Aldo, boa inversão na direita. Olha o Johnny aí. Ela quicou no gramado. O Johnny ficou esperando. Ficou parado. Sem saber o que falar para os companheiros. Diga, Felipe. Detalhes sobre o Pedrão. Ontem eu conversei com alguns representantes do Água Santo. O Palmeiras tinha até 1º de dezembro para fazer o pagamento, para manter o Pedrão no elenco para a próxima temporada. Vamos com a ponte. Olha a ponte preta. Chegando. Olha, só ajeitou para o meio. Vem o aí o Pedrão. Ligadaço. Tirou. Seria uma ótima bola para o Emerson. Chegou a defesa. O Pedrão até participou do lance para te ajudar aí, Felipe Navarro. Exatamente, Raul. Para a gente complementar essa informação, mas o Fernando está vindo e eu vou ter que esperar um pouquinho. Vem o Palmeiras. Fernando. Pedalou. Brigou. Ficou difícil para ele. Aí aparece o Emerson. Sai jogando. O que é isso, Emerson? Que qualidade, garoto. Aí já deu o passe à frente. Vai ficar tranquila para o sistema defensivo do Palmeiras. que vai sair jogando com o Daniel Fusato. Diga, Felipe Navarro. Então, o Palmeiras tinha até ontem, 1º de dezembro, para fazer o pagamento, algo aproximadamente de 300 mil dólares, 900 mil reais, para ficar com 50% dos direitos federativos do Pedrão. O Palmeiras ainda não fez esse pagamento. A gente conversou com o pessoal do Agua Santa. Foi isso que eles passaram para a gente. mas que o Palmeiras tem uma boa relação com o Agua Santa e vão esperar, principalmente esse término de campeonato paulista sub-20, para finalizar essa negociação. A tendência é que o Pedrão permaneça aí para a próxima temporada no Palmeiras. Agora o Pedrão errou o passe. Deu contra-ataque para o time da Ponte. O Juiz para e marca a falta em cima do Yuri. Ficou caído o camisa 9 da Ponte Preta. que você curtiu a história dele aí no início da nossa transmissão, no intervalo também. Você quer curtir essas e outras histórias? Acesse lá youtube.com.br fpftv, underline oficial. É o canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube. Com várias matérias sensacionais. E você, é claro, descobrindo um pouco dos craques que fazem parte aí dos times do futebol paulista. Falta para a equipe da Ponte. Veio o levantamento, veio aberto. Sobe o Pedrão para afastar o perigo. Rebote e volta. A Ponte com total intenção de ir em busca do gol. Aí a saída errada, mas deu uma sorte danada o Regino. De bola da zaga do Palmeiras. Sobe a zaga para afastar mais uma vez. Palmeiras tenta a retomada. Retoma. Jones se manda na direita. José Aldo. Deu sequência, arbitragem, porque o ataque é bom para o Fernando. Escapou. Aí a bola ficou viva. Olha a chance do Ian. A zaga salva de maneira sensacional. Que grande jogo. Que grande lance. O toque do Ian. Ela estava indo em direção à rede. E aparentemente, parece que quem chegou ali foi o Regino para salvar ele mesmo. Olha o toque do Ian. De endereço. Olha o Regino de novo. Salvando a meta da ponte. O que teve de torcedor gritando gol aqui no Pacaembu. Muita gente achou que a bola havia entrado. Felipe Navarro daqui a pouquinho aí tem informação. Pode aproveitar agora, né? A informação aí de substituição. Porque tem um jogador do Palmeiras caído, Felipe Navarro. É, o Léo Paulino caiu ali no meio de campo. Substituição na equipe da Ponte Preta. Entrou o camisa número 13, ó. Martã. E saiu o camisa número 11, o Tiaguinho. Uma mudança tática aí. Para a Gabi poder comentar na equipe da Ponte Preta. Alteração importante aí, Gabi, no time Ponte Pretano. É, o Martã, que é lateral direito, mas também joga na esquerda. Joga como volante. Desempenha de múltiplas funções dentro de campo. Pode agora ir para o lado esquerdo para liberar um pouquinho mais o Heitor, então, para essa chegada no lugar do Tiaguinho. Pode ser uma possibilidade. Vamos ver como que vai armar o time, o Leandro Zago. Mas acredito nessa tendência, que o Martã vai fazer lateral esquerda e o Heitor suba um pouco mais. É cobrança de escanteio para o Palmeiras. O tempo vai passando, o jogo cresce cada vez mais em emoção. E que chance teve agora o Palmeiras, hein? Ponte Preta também numa recuperação sensacional do Regino. Se livrou de ter tomado o segundo gol. Jogo aberto ainda. É a grande decisão do Campeonato Paulista Sub-20. Cobrança de escanteio para o Palmeiras. Ian levantou aberto. Vai com muita força. Ela acaba saindo pela linha de fundo. Reposição para o time. Da Ponte Preta, o Ivan, que vai para a cobrança. 1x0 para o Palmeiras. Você curtindo essa transmissão na FPF TV, esse é o meu jogo. Você curtiu as nossas transmissões ao longo do Campeonato Paulista Sub-20, né? Muitos jogos. Mostramos a vocês aí. Grandes jogadores, de grandes equipes. O futebol paulista crescendo cada vez mais. E ajudando também o futebol brasileiro com essas promessas aí dos times do Estado de São Paulo. Vem o Palmeiras. Ligação rápida. Chega para cortar o Regino. Que foi para a zaga e está fazendo uma partidaça. Em cima do Palmeiras. Aí a jogada. E aí a falta de quem? Do Regino, que está dando combate toda hora ali, né, Gabi? Muito bem. Entrou muito bem ali. Ocupando a função do Anderson. Marcando bem demais. Evitou dois gols já da equipe do Palmeiras. E só para completar a informação que eu disse, né? Agora olhando ali o desenho. O Martão está ficando do lado direito mesmo. Quem está subindo um pouco mais é o Emerson. E a cobrança de falta para o Palmeiras. Que daqui a pouquinho parece que prepara duas alterações aí. O time do Palmeiras. Cobrança de falta para o Palmeiras. Vai todo mundo para dentro da área. Os jogadores da ponte conversam bastante. Ajustando a linha de defesa. Já autorizou a arbitragem. Então o Augusto está próximo da bola. Vai o Augusto mesmo? Preferiu rolar curtinha na direita. Diga Felipe. 14 Juninho e 16 Julho. Vão sair os 6 Matheus Bahia e o 8 Léo Paulino. As alterações no Palmeiras aí. Duas alterações importantes. José Aldo. Levou para a esquerda. Retarda um pouco o jogo. Próximo da bandeirinha de escanteio. Tentou uma jogada individual. Ficou difícil. Acabou até cometendo a falta. O José Ricardo que estava na disputa com ele. A arbitragem acabou parando. E retardando. E parece que teremos aí as alterações no time do Palmeiras agora mesmo. Né Felipe Navarro? Traga de novo para a gente por favor. O auxiliar técnico do Palmeiras está pedindo para dar uma segurada. Mas parece que vai manter as substituições. Vamos lá. Saindo. 6 Matheus Bahia e o 8 Léo Paulino. entrando o 14 Juninho e o 16 Julho. O Léo Paulino sentiu algumas câimbras. E o Matheus Bahia tem cartão amarelo. Aí duas alterações nesse time do Palmeiras. Um por câimbras. Outro por cartão amarelo. E tem mais alteração no Palmeiras. É isso Felipe? 17 Ayrton vai entrar. A gente já confirma quem sai. 10 José Aldo. O José Aldo. Amarelado também. Foi esperto agora o técnico Wesley Carvalho do time do Palmeiras por causa desses cartões. Vide que a Ponte Preta tem um jogador a menos. Poderia forçar esse jogo aí em busca de uma expulsão do Palmeiras ou Gabi? Sim. Todo cuidado é pouco nesse momento. O Palmeiras tem a vantagem. Mas a Ponte tenta se lançar o ataque. Vai tentar buscar o resultado de todas as formas. E o Wesley Carvalho percebeu ali o momento. Seria bom de fazer essas alterações e dar uma segurada. Agora chegou o Regino. Chegou com uma força danada em cima do Léo Passos. E aí a confirmação da alteração. Saindo José Aldo. Entrando o Ayrton. Com essas alterações, Raulinho. A situação do Palmeiras vai ficar a seguinte. O Johnny volta a fazer o meio de campo. Juninho que costuma entrar como um lateral direito também em algumas oportunidades. O Júlio vai para a lateral esquerda substituindo o Matheus Bahia. E o Ayrton vai funcionar ali do meio para frente. Vem o time do Palmeiras de novo no trabalho de bola no campo de defesa. Pedrão. 23 minutos. 1 a 0 para o Palmeiras. Estamos na etapa final. O Palmeiras por enquanto levando o título do campeonato. Paulista sub-20. Mas tem muito jogo ainda. A Ponte Preta com a sua força, com a sua raça. Indo para cima. Tentando assustar a meta do Palmeiras. Lembrando que a Ponte tem que virar o placar para ficar com o título. E a Ponte tem um jogador a menos. Foi expulso aí o Anderson. Camisa de número 3. Desparar a linha de marca falta. Diga, Felipe. Orientação do técnico Leandro Zago aqui na Ponte Preta. O Martã vem jogar de lateral direito. E o Emerson jogando numa segunda linha mais avançada. Vem a Ponte Preta. Passa em profundidade. Ligação foi boa. Olha a Ponte chegando. A chance do gol de empate. Ela está viva. O toque para o gol. Daniel Fusato pega. Acho que não saiu tão legal a finalização do jogador da Ponte. Não era como ele queria. Mas a jogada foi boa. Foi em profundidade. Você reveu. Sobrou na grande área o chute. Não saiu forte. E ajudou o Daniel Fusato na defesa, Gabi. Ajudou o Fusato. Ficou com tranquilidade para fazer a defesa. Mas mais uma boa chegada da Ponte, né? A Ponte ganha com um pouquinho mais de profundidade nesse momento. É claro que não pode se expor tanto. Mas mesmo assim precisa buscar o resultado. E aí quando chega precisa ter um pouco mais de efetividade nessa finalização. Para aí sim buscar o seu empate. Quem sabe, né? Buscar uma virada que é o que precisa a Ponte. Mas primeiro precisa fazer o empate para dar aquele ânimo novo e buscar. Mas a finalização de fato não foi das melhores. E vem a Ponte Preta. Martã na cobrança. Forçou com o Emerson. Deixaram para o Emerson. Ele conseguiu cruzar. E aí o Daniel Fusato fica com ela. O Emerson que estava ali conversando com o Yuri. Aí vem o Palmeiras. Fernando. Volta o jogo. Avisaram que tinha ladrão. O jogador do Palmeiras já se ligou e devolveu no Fernando. Vem o Palmeiras para cima. Se manda o Júlio. Aí é falta em cima dele. Falta em cima do jogador do Palmeiras. Que ficou caído. Tirou a camisa ali. Mostrou para o árbitro. Falou aqui professor. Mas está tudo certo com ele. Só falta para o time do Palmeiras. 25 minutos. Raul. Diga Felipe. Só um detalhe aí do Júlio. Ele vem de jornada dupla. Ele foi convocado para a seleção paulista. Que está jogando a Copa de Seleções Estaduais. Jogou na última quarta-feira contra a seleção de Sergipe. Venceu por 2 a 0. Ele junto do Mailton. Foram os jogadores do Palmeiras convocados para essa competição. E vem o Palmeiras de novo. Saúde, né? Menino novo. Olha ele aí. Júlio. Deu toque rápido. Chegou o Fernando para cortar. Já veio o time da Ponte Preta. O Alisson fez o giro. Entregou na esquerda. Se mandou ali o Heitor. E ganhou a jogada legal no jogo de corpo. Levou para a linha de fundo. Está dentro da área. Na hora de dar o passe. Na hora de virar um garçom perfeito. Pegou embaixo dela. E aí isolou a bola pela linha de fundo. Também vale ressaltar que está faltando essa tranquilidade. Nesse ponto final aí da jogada para a Ponte, Gabi. Mais uma grande jogada. E o Heitor que fez uma grande jogada pela esquerda desta vez. Aí a ansiedade de você tentar fazer o gol. Resolver a situação. Aí o Heitor não conseguiu fazer ali. Tomar a melhor decisão, né? Acaba batendo essa bola por cima do gol. Ela acaba passando muito longe. E não tem efetividade alguma nesse ataque, né? Mas a Ponte aos poucos. O Zani vai conseguindo encontrar ali alguns espaços. Vai tentando chegar. Não desiste do jogo. Vai buscando o tempo inteiro. Mesmo com o jogador a menos. Mesmo com o jogador a menos. Até a Ponte cresceu. Cresceu na adversidade. Júlio. Lá do esquerdo do campo de ataque. Leva a bola para o time do Palmeiras. Johnny. Pedrão. Abertura na direita. Vem o Palmeiras. Boa trama. Deu sequência. Arbitragem no lance. Ian levou. Escapou bem do primeiro. Está de frente para o segundo. Aí tentou o passe. Chegou a zaga tirando. O juiz paralisa. E marca a falta. Em cima do jogador da Ponte Preta. Ficou caído o Heitor. O time do Palmeiras reclamou bastante. E aí o juiz falou. Não. Segue o jogo aí. Gabi. Análise desses 27 minutos do segundo tempo. O Palmeiras faz algumas alterações para manter também o ritmo da marcação forte. De tentar diminuir esses espaços. Porque a Ponte conseguia colocar um pouco mais de velocidade com as entradas do Alisson. E com esse avanço também do Emerson. Então o Palmeiras consegue... Aí um lance duro ali. E a arbitragem só vai conversar com os meninos. Marta e Júlio. Tudo certo. Os dois que acabaram de entrar. E já entraram com muita vontade. E a Unição, para completar a informação, a equipe do Palmeiras agora tenta trabalhar mais a bola. Vai cadenciando um pouco mais o jogo. No momento que a Ponte precisa acelerar um pouco mais a partida. E o Palmeiras tenta manter esse ritmo um pouco mais controlado. Mas a Ponte vai tentando, aos pouquinhos, buscando. Claro, com dificuldades. Porque não tem todos os seus jogadores dentro de campo. Já que o Anderson foi expulso. Mas vai buscando. E o Palmeiras vai tentando rodar um pouco mais essa bola de um lado para o outro. Trabalhar, cadenciar. Para controlar esse resultado que vai garantindo o título. Tem lateral a equipe da Ponte. Martã na cobrança. 28, quase 29. Agora sim, 29 minutos. O tempo vai passando rápido. O tempo é inimigo da Ponte Preta neste momento. É amigo do Palmeiras. O Palmeiras que vai levando para casa o troféu. A Ponte Preta tem que buscar a virada. E tem força para isso. Tem time para isso. Aí a bola saindo pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Palmeiras. 29 minutos. É o segundo tempo que você curte tudo aqui na FPF TV. O último capítulo aí do Campeonato Paulista Sub-20. Teremos, enfim, o campeão nesta competição. Começou em maio. Reuniu 46 times, hein? Um número de equipes aí de muita qualidade. Trabalho de base sendo privilegiado. Vem a Ponte Preta. Ligação rápida. É bola no Emerson. É bola no Emerson. E o Emerson corre e dispara. Daniel Fusato. Pressionado lá pelo Emerson. Jogou com o Júlio. Deixou passar. Ainda o Palmeiras com ela. Bola ajeitada pelo meio. Se atrapalhou o Ian com o Johnny. Ainda ela sobrou de novo com o Matheus Neres. Aí o Palmeiras se arma para o contra-ataque. Último passo também do time do Palmeiras. Agora caiu, hein? Não está lá. Mil maravilhas. Já retoma a Ponte Preta. Se manda com o Alisson. Vai para a jogada individual. Ganhou do primeiro. No segundo disputou. Conseguiu o lateral para o time da Ponte. Heitor vai para a cobrança. Já toma a distância para fazer a cobrança. Levantou. Na área o Yuri vai disputar. Passou por ele. O Alisson brigou. Chegou o Augusto tirando o perigo de lá. Aí o Júlio vai parar e marcar uma falta. Na sequência do lance, o Alisson acabou pegando o jogador palmeirense. A arbitragem parou, marcou posse de bola para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. E os treinadores aí, Felipe Navarro. Wesley Carvalho para o lado do Palmeiras. Um pouco mais tranquilo? Ele acabou de receber uma bronca do árbitro da partida. O Wesley Carvalho é um cara que joga sempre muito junto com a equipe. E acabou recebendo essa bronca. Já pelo lado da Ponte Preta, o Leandro Zago está analisando, está conversando com a comissão técnica. Existe a expectativa até por mudanças na Ponte Preta. Principalmente porque a gente chega num momento da partida onde ainda existe a possibilidade de a Ponte reverter esse resultado. Quer dizer, o Wesley não está nada tranquilo. Mesmo com uma vantagem. Treinador do Palmeiras aí. Conversando bastante com os seus jogadores. E o Ivan cobra o tiro de meta. Já ergueu a bola no círculo central. Chegou a zaga do Palmeiras para atirar. Aliás, Raoni, o Júlio, que acabou de entrar na lateral esquerda, já foi bastante homenageado pelo Wesley. E principalmente nessa marcação do Emerson, camisa 2 da equipe da Ponte Preta. Justas as homenagens do Wesley ao Júlio? Homenageado com aquelas aspas, assim, só para relembrar. Sim. Justa ou não? O Emerson é um jogador de muita força, né? Que chega muito bem ali na frente. E na disputa de corpo, ele vai ganhando vantagem em cima do Júlio. Porque o Júlio é menor. Um pouquinho mais magrinho. Dificulta um pouco essa marcação, né? Então, acho que por conta disso, até o Wesley vem brigando. Porque o Emerson vem se impondo um pouco mais para cima do lateral esquerdo. E o Júlio que consegue sair para o jogo agora. Fernando. Matheus Neres. Escapou bem do primeiro. Tem o Fernando ao seu lado. Preferiu dar o tapinha curta ainda. A jogada de meio do time do Palmeiras. Olha o Johnny aí. Se mandou. Abre na direita com o Ayrton. Vem o Palmeiras. Ainda o passe curto. Na verdade, agora sim o Ayrton. Que deu a bola para o Johnny. Rolou a frente. Ian. Matheus Neres. Pediu alguém na esquerda. Era o Júlio para passar. Agora ele passou. Retarda. Até a torcida fica questionando. Olha o jogador do Palmeiras. Para ele ter uma ação rápida no trabalho de bola. Olha o Palmeiras como chega. Trabalhando na boca da área. Boa chance. Devolução do Fernando para o Ian. De pé esquerdo. Ele disparou. Uma bomba. Ela foi para fora. Deu certo agora. Quem fez o pivô foi o Fernando. E uma pancada do Ian. Que pegou bem de fora da área. Levando muito perigo. Palmeiras voltou a atacar depois dos 30 minutos, Gabi. Aí uma finalização forte que a gente revê. Com o Ian apostando nesse disparo de longe. Que pode ter dado muito certo. Mas antes aí a alteração no time da ponte. É isso? Exatamente, Paulinho. Vamos lá. 17. Alan entra no lugar do 10. José Ricardo. José Ricardo ali. Parece que saiu até um pouco cansado. Aí entra o Alan no time da ponte preta. E o Ian aparecendo aí no segundo tempo. Com uma boa finalização, Gabi. Boa finalização, né? E bom trabalho do Palmeiras. Que teve a paciência agora para tocar a bola. Esperar o momento certo para enfiar ela. Encontrou um espaço pelo meio. Usou o Fernando como um pivô. O Fernando serviu o Ian. E o Ian acabou reclamando bastante ali com ele mesmo. Por não ter feito o gol. Porque foi uma pancada muito bonita. Passou bem próximo ali do gol do Ivan. E olha aí. Bola no Emerson. Corre o Emerson. Correu barbaridade. Evita a saída. Vai na saúde. Para cima do Júlio. Aí o Júlio por baixo. Olha o Emerson. Aqui é o Júlio, rapaz. Aí sai jogando errado o Palmeiras. Retoma a ponte. Aí na bola, segundo a arbitragem. O jogador do Palmeiras. E vem o Palmeiras. Vem o contra-ataque. Bola aberta na esquerda. Boa bola com o Júlio. Cruzamento. Veio fechado. Subiu a zaga para afastar. É lateral para o time do Palmeiras. Agora temos 34 minutos. Ponte Preta vai ter que tomar aquela decisão daqui a pouquinho, né? Precisa de dois gols. Vai para a cobrança o Júlio. Pede calma aos seus companheiros. Toma a distância necessária para fazer o levantamento. Levantou na área. Toque de cabeça da zaga para afastar o rebote do Palmeiras. Matheus Neres. Júlio. Augusto. Levantamento veio forte. O toque de cabeça do jogador do Palmeiras. Ela sobra tranquila com o Ivan. Já faz a reposição rápida buscando o jogo. E o Emerson que vai na dividida com o Augusto. Ficou reclamando. E a arbitragem parou. Marcou uma falta em cima do Emerson. Está reclamando barbaridade aí, Felipe Navarro. O Augusto reclamou demais nesse lance. Ele subiu, ganhou a frente ali do Emerson. O Emerson está no chão com a mão na cabeça. A arbitragem marcou falta nesse lance. Raulinho, daqui a pouco o Palmeiras vai mexer. Vai vir o Gabriel Furtado e também o Papagaio. Daqui a pouco alterações no time do Palmeiras. O jogador da ponte vai se levantando ali com dificuldades. Agora sim está tudo certo. Ele sai manquitolando um pouquinho. Olhou para o banco ali e falou. Está tudo certo. Não vou sair não. Não precisa. E vai para a cobrança o Alain. Ele vai para a cobrança. Arbitragem. Demora um pouquinho para autorizar. Agora sim autorizou. Alain. Foi para a cobrança de pé esquerdo. Bateu aberto. Vai muito forte. Vai pela linha de fundo. Gabi, 36 minutos. É o tudo ou nada para a ponte preta? Ou ainda pode esperar um pouquinho? Não, é o tudo ou nada. Não tem mais tempo para esperar não. Tem dois gols para fazer. Para tentar buscar ainda esse título paulista sub-20. Precisa ir para cima. Precisa avançar um pouquinho mais suas linhas. Pressionar mais o Palmeiras. Tentar mudar um pouquinho ali o seu sistema de jogo. Para chegar lá na frente com mais ínvito. Com mais jogadores. Mais presença. Para buscar o seu gol. Agora é partir para o tudo ou nada. Porque perder de 1 a 0. E de 2 o título fica para o Palmeiras da mesma forma. Então é o momento da ponte tentar fazer algo diferente na partida. E as alterações. Mais duas alterações. No time do Palmeiras. Felipe Navarro. Aplaudidíssimo. Saiu o Léo Passos. Entrou o 18. O Papagaio. E também vai saindo o Matheus Neres com a camisa número 5. E entrando a camisa 15. Gabriel Furtado. Gabriel Furtado que nessa temporada já teve experiência como titular no time profissional do Palmeiras. Jogou no Campeonato Brasileiro. Lá no primeiro turno contra essa mesma ponte preta em Campinas. O Palmeiras venceu por 2 a 0 no Moisés Ucareta. Grande informação aí da nossa reportagem. E as alterações dos dois jogadores. O Léo Passos e o Matheus Neres. Que fizeram um campeonato paulista de muita qualidade. Né Gabi? Muita qualidade. Os dois sempre entrando e se apresentando muito bem. Aliás as peças de reposição do Wesley Carvalho. Também entram sempre ligadas. Sempre bem entrosadas ali com o time. O time buscando a equipe em si. Um buscando o outro. Um tentando ajudar o outro dentro de campo. Essa é a força do Palmeiras. Que quando entram os jogadores do sistema é tão forte. E a equipe é tão forte que não muda muita coisa. O time não cai. Não cai com a entrada do Papagaio. Não cai com a entrada do Gabriel Furtado. Que vai fazer a mesma função que o Matheus Neres. E o Papagaio que costuma guardar ainda alguns gols. Quando aparece aí nessa função. Entrando agora no lugar do Léo Passos. Que saiu muito aplaudido. Muito aplaudido mesmo. Ele que fez o gol aí do Palmeiras na cidade americana. Quando o Palmeiras começou vencendo por 1 a 0. Um golaço. Um dos mais bonitos aí. Sem sombra de dúvida. Do campeonato paulista. Do Paulistão Sub-20. Daniel Fusato. Joga a bola na direita. Sai jogando curto com Juninho. Voltou com o Pedrão. Não brinca em serviço. Despacha. Aí a Ponte Preta tenta retomar a armação do contra-ataque. Emerson. Que duelo. E aí. Quem tá no jogo é o Júlio que entrou. Ele vai em todas. O Emerson. Tem uma altura avantajada. O Júlio pequenininho. Ele sobe e briga. Duelo interessante. Vem cobrança de lateral. Levantamento que veio forte pra área. Olha a Ponte Preta chegando. Daniel Fusato sai do gol. E o Pedrão ali ficou caído. Ficou reclamando de uma entrada do jogador Alain. Daniel Fusato tá brigando muito com ele. Segue caído o jogador do Palmeiras, né Felipe Nabarro? Exatamente. O Pedrão caiu ali depois do lance que envolveu ele, o Alain e também o Daniel Fusato. O Yuri chegou ali pra tirar satisfações também com o zagueiro Augusto do Palmeiras. O clima deu um esquentado. O árbitro chegou. Vai ser cobrada a falta. E o Pedrão já levantou. Tá tudo certo. Aí o jogador do Palmeiras já vai se levantando. 39 minutos. Título ficando cada vez mais próximo do Palmeiras. A Ponte Preta tem que fazer dois gols. É claro, não tomar nenhum. Obviamente aí, essa é a meta da Ponte Preta. E o tempo vai passando, ficando cada vez mais difícil. O torcedor do Palmeiras começa a fazer uma pequena festa aqui no Pacaembu. Sabe que o resultado dá o título. Os jogadores do Palmeiras também com uma consciência desse resultado jogam no jogo de prevenção. Jogo tranquilo. Pedrão. Já faz a ligação rápida tentando contra-ataque. Sai do gol, Ivan. Abre na esquerda. Heitor. Buscou o jogo à frente. Deu certo o passo com o Marquinhos. Boa bola na velocidade. Quem vai chegar primeiro? O jogador da Ponte correu. E o Pedrão sai para o jogo. Sai legal. Na sequência, o Johnny explorou a marcação e consegue o lateral para o Palmeiras. Raul, diga, Felipe. Duas bolas foram para as arquibancadas, as numeradas aqui do Pacaembu. O pessoal está tirando foto. Só agora a primeira delas foi reposta. E ainda falta mais uma aqui para a gente ter todas as bolas para serem jogadas. Olha o Palmeiras chegando. Fernando brigou. Agora quem briga pela bola é ele. Vai o Fernando. Trouxe para o pé direito. Bateu. Colocado. E ela passa tirando tinta do posto esquerdo do Ivan. Bateu com um capricho danado. O Ivan pulou bem demais. Diga-se de passagem. Mas olha que bola agora. Reveja aí. Que qualidade, menina. Ela passou tirando tinta. Que ótima finalização do Fernando, Gabi. Bela finalização do Fernando. O Fernando que hoje foi muito marcado pelo Emerson. E ficou difícil, né? Para ele conseguir aparecer mais na partida. Por isso até o Ian foi mais exigido. Olha que estourada de bola que deu o jogador do Palmeiras. Olha o Emerson na cara do gol. O Ju está parando. Marcando o impedimento. Uma pichotada do Gabriel Furtado. Ele pede desculpas. Gabriel foi lá. Era para frente. Acabou indo para trás. Aí no segundo passe acabou marcando o impedimento. Mas você dizia, né, Gabi? Da qualidade da finalização do Fernando. E como ele foi bem marcado o jogo inteiro. Foi bem marcado. O jogador hoje não conseguiu trabalhar tanto, né? Aparecer tanto na partida. Como o torcedor está acostumado a ver. Porque foi muito bem marcado. Mas o Fernando é muito importante, né? O jogador que quando você dá um espacinho ali. Ele tenta achar um caminho para o gol como foi agora. E olha o segundo erro do Gabriel Furtado. Proporciona a retomada de bola para o Emerson. Aí o Emerson devolveu. Retribuiu. Falou, tá, também vou errar. E aí o Palmeiras vem para o contra-ataque. A abertura do Papagaio. Chega a zaga para cortar. Heitor. Tentou escapar na habilidade. Perdeu. Palmeiras retoma. Vem em busca do segundo chute de longe. E vai! Espalma para frente. Na sequência o Reinaldo tira 42,5. Tempo vai passando. É a grande decisão do Campeonato Paulista. Sub-20 o Palmeiras. Vai ficando com o título. Lado Verde comemora bastante. Aí o torcedor palmeirense para você. Como ele comemora bastante essa conquista do Paulistão Sub-20. No meio de semana teve a conquista da Copa do Brasil. Categoria Sub-17. Pacaembu. Uma espécie de amuleto aí para o torcedor do Palmeiras. Aí o levantamento de bola lá para o ataque. O time da ponte ainda briga. Pedrão. Tirou, mas tirou mal. Olha a ponte preta viva. A grande chance dentro da área. O chute para o meio. Fusato. Sai do gol e pega. E o Pedrão ficou caído por lá. Felipe Nabarro. No momento que o Júlio chuta essa bola para fora para o atendimento do Pedrão. Informação bacana. Final da Copa São Paulo disputada exatamente aqui no estádio do Pacaembu. Dia 25 de janeiro da próxima temporada. O Palmeiras que ainda não venceu. E tem nessa equipe uma expectativa muito grande de conquistar esse título inédito da competição. E vai com uma moral enorme aí, sem sombra de dúvida, né, Gabi? Se conquistar o título, mesmo que possa acontecer qualquer coisa neste jogo aqui, o futebol tudo é possível. Mas esse time do Palmeiras tem a cancha que tanto falamos aí para disputar a Copa São Paulo. Palmeiras que ainda não foi campeão da Copinha. Ainda não foi. O torcedor cobra muito isso, né, Raoni? Vive essa expectativa para que aconteça. E esse time do Palmeiras vem muito bem durante a temporada. É um time que cresceu bastante. Que foi apanhando, apanhando, apanhando até chegar à final do Campeonato Paulista. E consegui fazer uma grande partida com uma equipe muito forte, consistente na defesa. Com um ataque muito poderoso. Com um sistema que funciona muito bem, comandado pelo Wesley Carvalho. Aí tem muito torcedor que me manda mensagem, às vezes me perguntando. Mas, Gabi, como é que vai ficar o Palmeiras para a Copinha? Tem jogador aí que não vai jogar a Copinha? Como que vai ser? Porque tem alguns jogadores que não vão jogar a Copinha. Mas tem outros que podem substituir, sim, a altura. Acredito que o Palmeiras é um forte candidato para o ano que vem. E olha o Palmeiras chegando. A jogada individual agora do Ayrton. E é falta e cartão amarelo para o jogador da Ponte Preta. Marquinhos, cinco. Marquinhos, toma cartão amarelo. O Raoni. Diga, Felipe. A Gabi citou os jogadores do Palmeiras que não vão ajudar o Palmeiras na Copa São Paulo de futebol júnior. São eles, o Daniel Fusato, o Augusto e também o Pedrão. Esses três jogadores nasceram no ano de 1997. Vão completar 20 anos, vão estourar essa idade. Quatro minutos já crescem aqui. Vamos até os 49. Mais quatro minutos e agora uma falta muito perigosa para o Palmeiras. O torcedor do Palmeiras já começa a comemorar, a vibrar. Torcedor da Ponte, é claro, vive aquela expectativa do surreal que existe no futebol. É cobrança de falta. O Ian pede a responsabilidade e ele vai para a cobrança. Aí você vê no detalhe a preocupação do Ivan na formação da barreira. Ajustando a barreira ali que fecha o seu poste esquerdo. Torcedor presente ao Pacaembu. Comemora, nesse momento, aplaude o Pedrão, o zagueiro que saiu agora há pouco. Sendo aplaudido pelo torcedor palmeirense. Falta para o Palmeiras aos 46, quase 46. Ian vai de pé em esquerdo. Tem por lá também o Johnny. Vai o Ian mesmo, bateu no capricho. Que defesaça do Ivan! Nesta muralha chamada Ivan. Este menino que, sem sombra de dúvida, é uma grande revelação da Ponte Preta, Gabi. Olha, Raoni, nesse momento a gente pode até dizer que o Palmeiras vai ficando com o título, mas que a Ponte pode ficar muito contente que tem um grande jogador ali com uma responsabilidade enorme hoje dentro do gol e que fez defesas incríveis. Uma grande peça revelada aí pela equipe da Ponte. Olha o Palmeiras chegando de novo na área. Bola ajeitada, chute! Beijo, pé da trave, sai! Quem fez a jogada agora foi o papagaio. E ele bateu, ela beijou o pé da trave e saiu pela linha de fundo. Ele que veio do futsal do Palmeiras fez uma jogada típica de futsal, né, Raoni? Sem sombra de dúvida. Regino Arma, Ponte Preta no ataque. Chega a zaga do Palmeiras afastando. 47 minutos. Torcedor do Palmeiras já começa a comemorar no Pacaembu. Você ligado aí na nossa transmissão na FPF TV. Curtindo a decisão que vai chegando ao fim. É o Campeonato Paulista Sub-20 que termina daqui a pouquinho. Juninho, vem com ela o Gabriel Furtado. Augusto, joga na direita com Juninho. Escapar bem da marcação, uma boa bola à frente com o Ian. Palmeiras intensifica o trabalho de posse de bola. Gabriel Furtado. Ponte mexe e joga. Ponte Preta vai mexer já já, rapaz. Vem o Fernando. Gingô. Escapou pelo meio. Contra dois. Chega a zaga da Ponte tirando. Pase 48. Juiz já parou e marcou a falta. Dá tempo de mexer. Falta para o time da Ponte aí. Alterações no time da Ponte Preta, Felipe Navarro. Sai dois Emerson. Entra dezesseis Lincoln. E sai o Camisa Cinco Marquinhos e entrando o Camisa Quinze Camilo. 48 minutos, duas alterações no time da Ponte. Olha a Ponte Preta. Levantamento agora na direção do campo de ataque. Sobe a zaga do Palmeiras e tira. Papagaio coloca o corpo à frente e sofre a falta. 46,5 aí a confirmação da alteração da Ponte. Saída do Emerson. Entrada. Do Lincoln. A saída do Marquinhos. A entrada do Camilo. Vai acabar o jogo. É o Campeonato Paulista Sub-20 que vai se despedindo. E o Palmeiras vai levantar o troféu. O Palmeiras comemora. Oito anos depois, olha aí. Oito anos depois, o time do Palmeiras vai fazer a festa no Pacaembu. Seu torcedor já faz a festa no estádio. Gabriel Furtado. Último ataque agora. Ian levou para o meio. Chega a zaga da ponte e afasta. O juiz para e marca a falta. 49 no relógio. O juiz olha para o relógio novamente. O árbitro já perde a bola do jogo. A pinta o árbitro no Pacaembu. O Palmeiras, oito anos depois, é o campeão do Paulistão Sub-20. Parabéns, sociedade esportiva Palmeiras pelo título. O Palmeiras faz a festa. Os jogadores do Palmeiras comemoram bastante com seu torcedor no Paulo Machado de Carvalho. A festa é verde deste time que une habilidade, concentração, sabedoria tática. Muito bem trabalhado por toda a comissão técnica no comando do Wesley Carvalho. Parabéns a todos esses meninos que cravam o seu nome na história do Palmeiras. Oito anos depois, a festa é verde no Paulistão Sub-20, Gabi. E mais uma partida mostrando a cara do Palmeiras, né, Raunin? Com a defesa muito sólida, marcando, chegando em todas as bolas. Um meio de campo que disputa todas as bolas o tempo inteiro. Os dois laterais mais liberados para apoiar as pontas, que é por onde o Palmeiras gosta de jogar. Mas não só por aí, porque o Palmeiras consegue, se adapta muito bem às mudanças do jogo e explora cada jogador da melhor forma. Colocando ali no meio o Aldo para trabalhar bem essa bola, articular as jogadas. O Fernando com a velocidade, o Iana com toda a sua habilidade. O Léo Passos servindo seus companheiros. É um time que funciona muito bem. Um grupo, Raunin. Mais do que a gente destacar alguns jogadores, é o grupo. E o Felipe Nabal já tem aí ao seu lado uma peça importante desta conquista ao Viverde neste sábado, Felipe. O cara do meu lado quer comemorar. Ele veio lá de Salvador para trazer um título depois de oito anos para o Palmeiras nessa categoria sub-20. O Campeonato Paulista. Qual é o tamanho da satisfação num momento como esse, Wesley? Parabéns. Obrigado. Só um ressalva. Eu não trouxe nada. Eu apenas participei com eles. O trabalho já vinha sendo desenvolvido por João Paulo e toda a diretoria. E eu apenas vim para poder participar também. Cheguei num momento bom, graças a Deus. Sou iluminado, como sempre. Sempre Deus está do meu lado. Da família. Então, é só comemorar agora e agradecer por fazer parte da família Palmeiras. Eu não sou o responsável total. Eu tenho um percentual. Mas eu não sou o responsável. Principalmente os atletas e o clube que é grande, muito maior do que eu. O torcedor lá no Facebook com certeza deve estar se perguntando. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está chegando a hora desse time de fato brigar por um título de Copa São Paulo? É o ano de 2018 que essa molecada pode representar ainda melhor o Palmeiras? É um sonho. Como também o Paulista também é um sonho quando nós começamos a trabalhar e hoje virou realidade. É um desejo do clube. É um desejo também nosso. Eu também nunca fui campeão da Copa São Paulo. Então, assim, vamos trabalhar para a RS agora, que já vem uma competição, já começa terça-feira contra o Grêmio lá. E, aliás, eu já viajo amanhã para ir para o jogo do Atlético Paranense com o Profissional, né? Para terminar aí o Campeonato Brasileiro Profissional. Depois a gente vai pensar em entrar em São Paulo, mas efetivamente, né? Por enquanto a gente está só trabalhando, preparando, usando a própria RS para poder preparar e definir qual vai ser a equipe que vai nos representar na Copa São Paulo. E agora é hora de comemorar. O torcedor já está gritando é campeão, né? Valeu, valeu. Parabéns para todos. Está certo. Está aí o técnico Wesley Carvalho. Vale lembrar que ele está dividindo essas funções com o treinador do Palmeiras na categoria Sub-20 e também sendo auxiliar técnico do Alberto Valentim nesse último jogo agora, principalmente contra o Atlético Paranense pelo Campeonato Brasileiro na equipe profissional. A festa é totalmente do torcedor do Palmeiras no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. Merecida a festa. Wesley ressaltando uma coisa que me chamou a atenção. Você viu, né? Ele não puxou para ele a responsabilidade. Ele sabe que ele tem importância nesse título. Vídeo que o Palmeiras também tem que agradar o seu torcedor, que eu trabalho de base, todo o investimento que é feito na equipe principal também. Mas ele ressaltou o trabalho em equipe. Dá para ver dentro de campo que esse Palmeiras também sabe trabalhar essa questão da equipe, cada um na sua qualidade, né, Gabi? Perfeito, Raoni. Mais do que isso, quando você pede para mim ou alguém pergunta quais jogadores que dá para destacar, quantas peças a gente não consegue destacar. Isso porque quando o coletivo funciona muito bem, ele destaca os talentos individuais. Por isso que a gente fala tanto de Fernando, de Matheus Neres, de Matheus Bahia, de Maílton, de Pedrão, Augusto. Olha quantos jogadores a gente consegue destacar nessa boa campanha, porque o conjunto funciona muito bem. E isso eu vou dar os méritos, sim, para o Wesley Carvalho, porque sem a competência do Wesley para comandar esse time, acredito que não teria como colocar esse time dessa forma para chegar ao hexacampeonato, né? O Palmeiras conquista pela sexta vez o Campeonato Paulista Sub-20, com muitos méritos, um grande campeonato, só duas derrotas sofridas na competição inteira e fez uma grande partida hoje para sacramentar esse título. Um campeonato que é muito disputado, é claro, todas as equipes entram em busca do título e é para o torcedor do Palmeiras comemorar bastante. Eu frisei durante a transmissão que o Pacaibu tem sido uma espécie de amuleto desse time do Palmeiras. No meio de semana teve a conquista nos pênaltis da Copa do Brasil Sub-17. Esse time Sub-20 com a conquista do Paulista, vem aí a Copa São Paulo. E o torcedor do Palmeiras tem uma outra expectativa, vencer pela primeira vez. Chega uma equipe com mais cancha, com mais experiência e com mais moral devido às duas conquistas, Sub-17 e essa agora do Sub-20? Com certeza, para a Copa São Paulo vai poder utilizar esses jogadores do Sub-17 que tiveram um bom desempenho. foram muito bem na partida e vencendo aqui no Pacaibu a equipe do Corinthians, nos pênaltis, um jogo de muita emoção também. E tem jogadores ali que também podem subir para a equipe Sub-20 e irem para a Copa São Paulo. E assim como aqui, como tem alguns que não vão poder jogar mais uma Copa São Paulo, tem outros para substituir e fazer grandes partidas. Acredito que o Palmeiras vem com um time muito mais forte esse ano, que a gente tem uma expectativa, todo mundo, de começar o ano. Ah, vamos ver como vai ser a Copa São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem boa possibilidade aí de chegar às finais, pelo menos, de quem sabe conquistar um título. Felipe Navarro, direto do gramado do Pacaibu, com as estrelas aí dessa conquista do Palmeiras, oito anos depois, Felipe. Eu já estou perto, Raoni, aqui do pódio, onde os jogadores vão receber as medalhas, vão levantar o título de campeão. E é o seguinte, a gente está aqui com um dos destaques desse time, o Pedrão. Pedrão, primeiro, parabéns por essa conquista. Oito anos depois, vocês colocam o nome na história do Palmeiras. Tem um significado especial? Olha, primeiro, agradecer. E eu acho que é meu primeiro ano de Palmeiras e conseguir um feito desse, ser campeão paulista, que não é fácil, com a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa. Eu acho que o mais justo a ser campeão hoje era nosso. Então, agradeço a equipe, agradeço a comissão e é isso aí. Fomos campeões hoje e espero agora ter um futuro brilhante pela frente. Você falou sobre esse futuro brilhante pela frente. Como é que está a questão do contrato? Já acertou a questão da Agua Santa, Palmeiras? Você fica para o ano que vem? Como é que é? Eu acho que agora que acabou o campeonato, que a gente tem que ver isso, né? Tipo, sobre o contrato, essas coisas. Como eu disse na outra entrevista, eu estou muito focado, estava focado em ser campeão. Graças a Deus eu consegui. Agora vamos ver como é o empresário, vamos ver se eu vou seguir aí. Você estourando a idade, não vai jogar a Copa São Paulo do ano que vem? Já trabalhou na equipe profissional? Está com uma ansiedade diferente para poder jogar lá em cima pela equipe do Palmeiras? Com certeza, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo. Jogar no profissional de uma das melhores equipes, melhores estruturas do Brasil. E eu vou ficar muito feliz se eu tiver a oportunidade lá. E é o seguinte, Raoni e Gabi, a gente nos bastidores acaba conversando com muita gente. E lá na Arena Barueri, no jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, eu acabei conversando com a mãe do Pedrão. E ela falava de como eles estão felizes por esse momento do garoto, como ele está sendo elogiado. E eu queria perguntar para o Pedrão, como é que fica a família nesse momento? O que você acha que sua mãe está pensando agora, depois de conquistar um título? Primeiro que ela já está gritando ali, né? Eu acho que tem umas 60 pessoas aí que vieram junto com ela. E eu acho que, às vezes, ela fica até mais feliz do que eu, porque ela não entende. Então, ela fica doida, começa a assistir futebol para ver se ela começa a aprender, porque ela não sabe nada. Mas esse título é para ela e para todos da minha família. Esse é só o começo de uma carreira grandiosa? Só o primeiro título de uma carreira grandiosa? Ah, com certeza. É meu primeiro título na carreira, né? E pretendo ter muito mais aqui no Palmeiras. Tá certo. Pedrão, obrigado e parabéns. Vai comemorar. Tchau, tchau. Tá certo, Raoni. Tá aí o Pedrão, dos destaques dessa campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20. Estoura a idade para jogar a Copinha. Expectativa para que ele esteja no time profissional na próxima temporada. Isso. Enquanto o Pedrão dava entrevista para a nossa equipe, aí com o Felipe Navarro. A Ponte Preta recebendo aí as medalhas pela segunda colocação. Uma colocação de muitos méritos para esse time da Ponte Preta. Teve o êxito na categoria Sub-17 e um bom trabalho que serve de alento para esse ano que termina um pouco triste para o torcedor da Ponte Preta, infelizmente, pelo que aconteceu com a equipe principal, o rebaixamento no Brasileiro. Mas os meninos estão aí. A base da Ponte Preta é de uma eficiência muito boa, né, Gabi? Muito. De uns dois anos para cá, a Ponte vem reformulando bem ali as categorias de base, trabalhando muito forte e não à toa chegou às duas finais, né? Foi campeã no Sub-17, comandada pelo técnico Max Sandro e agora no Sub-20, vice-campeã, não conseguiu superar o Palmeiras, mas foi muito bem na competição. Fez uma grande partida na semana passada e uma grande partida hoje. Sofreu por alguns problemas, né, Raoni? Ali um detalhe ou outro, a expulsão do Anderson acabou dificultando para a equipe da Ponte. Com isso, o time não conseguiu desenvolver o futebol apresentado em outras partidas. Mas tem seus méritos de chegar até aqui. Deixo aí meus parabéns pelo que vem fazendo a Ponte Preta nas categorias de base, com muita eficiência. Há os atletas que fizeram um jogo muito duro com a equipe do Palmeiras, dificultaram bastante, não venderam barato esse título. E é o técnico Leandro Zago que também vem fazendo um grande trabalho aí com categorias de base, comandando a Ponte e conquistando também o vice-campeonato. Claro, você vê aí o Mauro Silva entregando as medalhas aos jogadores da Ponte Preta. Claro que fica aquele sentimento de tristeza, todo mundo quer ser campeão, né? Mas tem uma boa notícia para dizer para o torcedor da Ponte, é essa, como a Gabi bem frisou. Um trabalho muito eficaz na categoria de base. A Ponte Preta agora sendo aplaudida no estádio Paulo Machado de Carvalho. O jogador da Ponte Preta recebe o troféu pela segunda colocação. A Ponte Preta aí com todos os méritos alcança esse lugar de segundo colocado no Campeonato Paulista Sub-20. E fica um aprendizado para esses meninos que terão um papel fundamental nesta reconstrução pontepretana em busca da elite do futebol brasileiro novamente no ano de 2018. E o Palmeiras, é claro, vai ter mais força aí para o seu elenco principal, na sua categoria de base. Chega o momento dos jogadores do Palmeiras serem premiados. Mas antes, vamos conversar também com quem levou a ponte a este lugar, a este segundo lugar no Campeonato Paulista Sub-20. Não é mesmo, Felipe? Exatamente, Rauninho. Um dos que levaram esse time da Ponte Preta. Uma campanha tão histórica no Campeonato Paulista Sub-20. O goleiro, o Ivan. Ivan, primeiro, sobre essa final, a Ponte Preta fez um jogo de igual para igual para o Palmeiras e mostrou porque essas duas equipes eram as duas melhores do campeonato, tiveram os dois melhores desempenhos. Por que o título não veio? O que faltou para essa Ponte Preta conquistar? E a satisfação de chegar a um momento como esse na história da Ponte Preta? Cara, acho que desde o primeiro jogo a gente sabia da dificuldade, sabia que o Palmeiras é uma grande equipe, mas sabia do jogo que era difícil, mas a gente acreditou até o fim. Eu acho que vale deixar bem claro aí, acho que todo mundo viu mesmo com uma menos no segundo tempo. A gente brigou, lutou e a rapaziada está de parabéns porque foram homens de vir aqui na casa com 10 mil, 8 mil torcedores e jogaram de igual para a equipe do Palmeiras. Seguinte, o Ponte Preta vai jogar a segunda divisão na próxima temporada. Uma perspectiva diferente para vocês? Vocês acham que vão ter mais oportunidades nesse tipo de momento? Acredito que sim, até porque não só pelo fato disso, também acredito pelo fato da nossa boa campanha que a gente fez. Acho que a nossa base veio esse ano, veio muito forte. Independente do título não veio, a gente mereceu e vamos buscar, se Deus quiser, chegar no profissional. Parabéns e boa sorte aí na próxima temporada. Obrigado, obrigado. Tá certo, tá aí o Ivan, goleirão da equipe da Ponte Preta. O Palmeiras já chegou aqui para o pódio, Raoni. Os jogadores vão receber as medalhas e daqui a pouco o Augusto vai levantar o troféu de campeão paulista sub-20. E você conferindo aí os jogadores do Palmeiras também, recebendo suas medalhas, curtindo esse momento que também é importante para o jogador. A gente viu muitos familiares, até o Pedrão falou, veio gente para dedéu aqui, curtir esse momento. Para o jogador do Palmeiras é super importante, que também serve de amadurecimento, tem que curtir essa premiação. Mas curtir, olha lá, porque a copinha está chegando aí, já está no dia 2, Gabi. É verdade, ainda tem a Copa RS, né, que já começou, o Palmeiras vai estrear na terça-feira. Então tem mais campeonato, não para a base, né, ganha um título, mas já tem outro para pensar. E a copinha que todo mundo considera o mais importante de todos. É, realmente vai ser um novo rumo aí para esses meninos do Palmeiras, você acompanhando aí a comemoração dos jogadores do Palmeiras. Os jogadores comemoram bastante essa conquista, é para comemorar bastante mesmo. É um ponto histórico para cada um deles, o currículo fica preencheado, mas acima de tudo, a história do Palmeiras, oito anos depois, né, ganhou o lugar mais alto nesse campeonato paulista sub-20. Quem você acha que foi o grande destaque desse time do Palmeiras, Gabi? É difícil a gente falar uma ou duas peças, vou dar liberdade para você, fique à vontade. Ah, obrigada, jogou para mim aqui a responsabilidade de eleger alguém ali, né. Quais jogadores a gente pode colocar, assim como os pilares desse time campeão paulista? Com certeza o Fusato, vou começar no gol, que é um goleiro sensacional, fez grandes partidas, muito importante, líder dentro de campo, sempre auxiliando ali seus jogadores na linha defensiva e um jogador importantíssimo, né. Segundo, passando ali para a defesa, vou citar o Pedrão, que fez um grande campeonato. O Augusto também é um grande zagueiro, mas o Pedrão foi a novidade, né, porque a gente já conhece o Augusto. E o Pedrão veio, mostrou ali a cara dele e foi muito bem também nesse campeonato. Os laterais eu também gostei bastante, o Maílton principalmente, é o que me agrada bastante. Acredito que o Palmeiras possa utilizar ele um pouquinho mais também aí no profissional. E passando pela frente, né, Leonie, a gente vai chegar aí no Aldo, que tem uma boa desenvoltura no meio, mas que ainda precisa ganhar um pouquinho mais, é novo, acho que ainda vai render um pouco mais. É o Fernando, que já estreou no profissional, grande jogador. O Ian, que também já tem passagem pelo profissional, que também pode ser uma peça interessante aí para a equipe do Palmeiras. Tá aí, momento histórico para o torcedor palmeirense, para esses meninos que vestem a camisa do Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, comemorando bastante. Oito anos depois, no lugar mais alto do pódio, no Campeonato Paulista Sub-20, a preparação agora, o Augusto, capitão da equipe, vai levantar o troféu. É a FPF TV na cobertura deste Campeonato Paulista, que começou em maio, com 46 equipes. E o Palmeiras vence a edição 2017. A festa é verde no Pacaembu. A torcida faz a festa e cria aquele ar de expectativa para o Augusto, que vai levantar esse troféu, que ficará marcado na história do torcedor e da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquele último momento de confraternização, o Augusto já conversando ali com os diretores, a comissão técnica que também tem que ser parabenizada por todo o trabalho que é feito, além das quatro linhas. E agora o momento, o Augusto conversando bastante, o Pedrão chega próximo dele, o Augusto chama um dos companheiros para próximo ali do troféu, você curtindo tudo aí. Daniel Fusato, também próximo. Muitos jogadores do Palmeiras se aproximam. Vai ser erguida a taça, é o Palmeiras, que comemora bastante. Agora, Augusto, aquele momento de expectativa, a festa dos jogadores do Palmeiras. Ele parabeniza a todos este momento do Palmeiras no Campeonato Paulista Sub-20. Olha o Augusto, olha o Cafu em 2002. E o Palmeiras erve a taça no Paulo Machado de Carvalho. Palmeiras, campeão paulista Sub-20 2017. A festa é verde, o estado de São Paulo está pintado de verde neste sábado. O Palmeiras é o dono da taça, é o campeão paulista Sub-20. Competição que você acompanhou de maneira diferente aqui na FPF TV, repetindo desde maio com 46 times, essa transmissão sempre diferente, interativa. Você, torcedor, pode acompanhar o seu time. Você que é do interior de São Paulo, você que é da capital, conhecer um pouco mais das joias que vestem a camisa das suas equipes e o Palmeiras. Parabéns ao Palmeiras, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras e parabéns a você, torcedor, que sempre apoiou o nosso trabalho, curtiu muito as transmissões aqui da FPF TV. Um ano diferente, com transmissões diferentes aqui para a FPF TV também. Muito obrigado a você, torcedor. A gente só agradece, né, Gabi? O torcedor que interagiu com a gente. Agradece o torcedor que acompanhou a gente em todas as partidas, mandando comentários, compartilhando, sempre fazendo perguntas, fazendo com que a gente melhore, né, Raul, que a gente sempre tenta trazer o melhor para o torcedor. O torcedor instiga a gente a fazer isso também. Então, deixo o meu agradecimento aí para todo mundo que acompanhou, de longe, de perto, de onde quer que seja, e que esteve aqui com a gente. Posso fazer um agradecimento especial? Fique à vontade. Hoje eu vou fazer um agradecimento para o meu irmão também, que está fazendo aniversário. Então, quero mandar um beijo para ele. Obrigada pela liberdade aqui, mandar um beijo para ele e parabéns. Também está completando mais um ano de vida. É isso. Quero agradecer e deixar o espaço também para o agradecimento, sabe de quem? Do Felipe Navarro. Felipe, um abraço para você, meu amigo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito bacana participar de um momento como esse e descobrir, junto do torcedor do futebol paulista, Raul, tantas joias, tantos craques do nosso futebol. A gente vai acompanhando aqui, se a gente puder até segurar mais um pouquinho, para poder bater um papo com o José Aldo, que foi o jogador que marcou o gol do título do Palmeiras hoje, marcou o gol na penalidade máxima, para poder conversar ainda mais um pouco com esses meninos. Daqui a pouco eles vão passar por aqui, viu, Raul? A gente também, Felipe Navarro, a gente segue agradecendo aqui, todo mundo que curtiu essa transmissão é diferente. Você segue com as imagens aí do Palmeiras, dando aquela volta olímpica, o torcedor também vai saindo aos poucos do estádio do Pacaembu, um tempo super agradável, agora vai escurecendo um pouquinho, fazendo um pouquinho de frio, mas deu para o torcedor presente ao Paulo Machado de Carvalho, não só o torcedor do Palmeiras ou da Ponte, né? Torcedor que gosta do futebol, que é apaixonado pelo futebol, veio nesta tarde de sábado curtir essa transmissão. E você falou, Felipe, já tem gente ao seu lado aí, é uma peça importante. A marcação aqui é pesada, viu, Raulinho? Quem está do meu lado é o cara, um dos responsáveis por essa campanha muito boa do Palmeiras nesse Paulistão Sub-20, Daniel Fusato. Primeira pergunta antes, parabéns. E o segundo momento. Augusto e Daniel Fusato juntos levantando essa taça. Um significado diferente para vocês dois nessa campanha? Obrigado. Primeiro, a gente lutou muito para conquistar isso. Eu e o Augusto, a gente tem uma história bonita aqui dentro do Palmeiras, a gente já sofreu muito, a gente sempre foi muito cobrado por jogar no Palmeiras e a gente estava devendo um título. Acho que quem joga no Palmeiras tem que estar acostumado a sempre levantar troféus. E a gente está muito feliz de encerrar o nosso ciclo do Sub-20 desse jeito. É coisa de Deus, Muzo. A gente pode falar que é um alento pelo fato de vocês não terem conquistado da Copa São Paulo, que era claramente o principal objetivo dessa categoria? A Copa São Paulo tem um peso muito grande. E esse ano a gente jogou com alguns jogadores de idades baixas e às vezes o jogador sente, mas era o objetivo do clube, o clube queria formar jogador, então a gente entende, né? Mas a gente sempre entra para jogar os campeonatos e ganhar, mas não é tão simples ganhar o campeonato. Tem outros que jogam, mas a gente está muito feliz pela conquista do Paulista. Não é tão simples, mas esse ano o Palmeiras volta a ganhar o Campeonato Paulista Sub-20 depois de oito temporadas e é o seguinte, agora é profissional. O Daniel Fusato continua na equipe profissional do Palmeiras, vai continuar no posto ali de quarto goleiro, ou você acha que é o momento de ser emprestado para ganhar um pouquinho mais de experiência? Não, eu sou atleta do clube. O Palmeiras tem um projeto para mim. Não foi conversado o que vai ser feito ainda, mas acho que agora é descansar que eu pego férias e na volta a gente resolve tudo isso. É o seguinte, você está aqui há muito tempo e claramente você é torcedor do Palmeiras. Qual é o sonho do Daniel Fusato com essa camisa? Primeiro, é engraçado, as coisas acontecem. Cheguei aqui pequenininho e não tinha noção de como tudo isso ia terminar, né? E graças a Deus eu tenho tido muito sucesso com a camisa do Palmeiras. É fruto de muito trabalho meu e dos meus preparadores de goleiros, né? Faz parte de tudo isso. Mas o meu sonho é fazer partidas pelo profissional, conquistar títulos. Eu acho que eu estou aqui desde pequenininho e o meu maior sonho é esse. Parabéns e agora é hora de comemorar e descansar também. É verdade, as últimas três taças eu não tive férias, né? Mas faz parte do nosso trabalho e isso não tem preço que pague um título. Agora é para comemorar bastante. Tá certo, vai lá comemorar. Obrigado. Tá certo, tá aí Daniel Fusato, um dos destaques do Palmeiras nesse Campeonato Paulista Sub-20. Ele encerra a sua história no Campeonato Estadual, jogando desde a categoria Sub-13 com o Palmeiras. E agora para o Daniel Fusato, para o Pedrão e também para o Augusto, é categoria profissional Raoni e Gabi. Tá certo, a gente se despede também do Felipe Navarro. E obrigado Felipe por seu trabalho durante todas as transmissões. Quer mandar um abraço aí Felipe? Bom, mandar um abraço para minha mãe. Esse ano foi um ano complicado, passamos aí por momentos muito difíceis. Mas vale a pena chegar a esse momento e poder ver as joias do futebol paulista sendo apresentadas para o público e para o nosso torcedor claramente. Valeu, obrigado Felipe Navarro por todas as suas reportagens durante o Campeonato Paulista Sub-20, pelo trabalho que você faz na Federação Paulista de Futebol. Obrigado Gabi, prazerzaço, até a próxima. E agradecer você torcedor que ficou com a gente durante toda a competição, começou em maio com 46 times. Agradecer a todos que trabalharam, Rafael Spinelli também, outro narrador aqui nas nossas jornadas esportivas. A toda a equipe que fez esse brilhante trabalho em 2017. Convidá-los a sempre seguir as mídias sociais da Federação Paulista de Futebol, canal no YouTube, o site. Todo o trabalho dessa equipe, agradecer a equipe técnica aqui, porque sem equipe técnica, nós que estamos aqui nos microfones, não somos nada. É verdade. Então eles que fazem esse trabalho acontecer, sem sombra de dúvida, nós somos eternamente gratos. Obrigado a você, torcedor. Eu, Raul e Pacheco, me despeço, agradecendo a todo mundo pela oportunidade. E até uma próxima aqui na FPF TV. Esse é o meu jogo. Futebol 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 E assim ficou pronto.